Tá, como o aplicativo tem musiquinha e não dá pra abrir aqui, eu coloquei no tablet, vou deixar tocando no tablet, tá? Cadê o peão de rolar dado? Cara, os dados, eu vou lendo tudo aqui, mas os dados basicamente, só dando um overview do tabuleiro aqui pra vocês, né? Esses dados azuis aqui, na mesa, que tem cada um dos quatro lados da mesa, eles são dados de sucesso do XCOM, né? Então, são os nossos dados aliados, tudo que a gente for fazer no jogo, de precisar da tecnologia, de derrotar a alienígena, de derrubar o OVNI, vai depender desse dado aqui Esse dado aqui, o vermelho, é o dado do inimigo, então tudo que a gente for jogar, um dado de sucesso, o que é isso, cara, faz a pôr do Google aí, mano Pô, perdão Cê tirou a musiquinha Queria, na verdade Pô, cara, aí é foda Perdão, perdão, não sabe como tá Meio da explicação, pica aqui, o cara atrapalhou, é foda Como eu estava dizendo Esse dado vermelho aqui, que tá também em todos os lugares aí, ele é o dado inimigo, o dado alienígena Tudo que a gente for fazer teste, que eu vou explicar aí quando for as partes de cada um Vamos supor que a gente esteja fazendo aqui a tecnologia, essa parte que tem um, dois e três aqui no tabuleiro, tá vendo? Aí pra fazer uma tecnologia, vamos supor que eu pegue, sei lá, vou pegar uma de exemplo aqui Essa tecnologia aqui ó, um rifle de plasma leve, eu preciso de dois sucessos, que é o que tá marcando aqui no topo da carta Quando a gente for dois sucessos, é que eu consigo fazer o plasma Só que se eu for rodar o dado, eu sempre vou rolar aqui no caso, vou pegar um ticado, vamos supor que tenha Vou explicar melhor isso aqui quando a gente começar a jogar, mas só pra dar um exemplo aqui de rolagem né Então vamos supor que eu tenha um cientista trabalhando, esse cientista é representado por um dado, porque eu tenho um cientista trabalhando Sempre que eu for rolar o dado, o dado inimigo ele vai rolar junto E aí, vamos supor que eu queira rolar aqui agora, rolei aqui pá Ah, não tive um sucesso E eu tirei cinco, o que que quer dizer esse dado alienígena aqui e eu tirei cinco? É esse medidor aqui ó, de perigo A ameaça aqui Então ó, eu estou no momento na ameaça, aqui ó, do lado do três Eu estou no momento aqui, na nível de ameaça um, só que eu já rolei uma vez Eu posso continuar rolando até eu obter o sucesso que eu preciso Só que toda vez que eu falhar, e eu quiser rolar de novo, esse nível de ameaça vai subir um Ou seja, agora se eu tirar aqui no dado vermelho dois ou menos, mesmo que eu obtenha o sucesso Seja logo que estiver fazendo tarefa, cientista, a nave ou o soldado vai morrer Ele deixa de existir por um tempo Então essa é uma coisa que pode acontecer no game Mas a gente vai aprendendo jogando melhor O que é mais fácil, o aplicativo ensina bem Aí, reseta o trap de perigo ou não? Só quando você vai fazer uma nova tarefa, então tipo, se você terminar a primeira aqui Ah, agora eu consegui o que eu queria, vou para a próxima, aí volta para o nível 1 De ameaça Ah, tá Tá, eu vou dar play aqui no app Essa aqui não era, não O que? Essas são as cartas Essas aí são as cartas de benefício, que chamam Cada um dos cargos que a gente está aqui controlando No caso, quando a gente está jogando em três, alguém vai ter que controlar dois cargos Eu posso ficar com o de satélite, que no caso é o que você está do lado da mesa aí, Matheus Se você quiser deixar eu pegar o lado laranja Aqui ó, aqui é o cara que vai fazer a defesa orbital, que vai cuidar do orçamento de todo mundo Ou, vai cuidar da defesa orbital e vai ficar monitorando o aplicativo Esse daqui, que é o comandante, ele vai ficar cuidando da defesa da base É... e a defesa dos países, quase os interceptadores E de realizar também a... Oh, não, peraí É só a defesa dos países E cuidar do orçamento, que fica aqui Aqui, que é o chefe do esquadrão, ele vai cuidar da defesa da base Que a gente vai chegando tudo direitinho E a realização de missões E a missão final, quando liberar Aqui é o cientista, é o cara que vai ajudar todos os outros três Liberando coisas que podem ajudar a gente aí durante a gameplay Acho que é só cada orçamento Isso Aí, no caso, como falei né, alguém vai ter que pegar duas Eu posso ficar com a cara daqui do aplicativo, né Aí, se você se sentir confortável, pode pegar cada um Eu recomendaria Um ficar aqui com o comandante, que é o das naves Um dos soldados E aí, o cientista, você escolhe quem pega Pode escolher Eu vou de comandante então É, eu vou botar o laranja aqui porque eu tô desse lado da mesa então Eu vou de cientista então Bom, eu vou dar play aqui no app É... Então vai ser três jogadores Dificuldade Dificuldade, vou colocar tutorial Porque mesmo esse tutorial é difícil pra caralho, tá? Tá na tela aí, gente Então a gente vai aprender juntos, tá? Não se preocupem Eu joguei poucas vezes Isso aqui não importa muito Porque... É... Tá, aqui é a montagem do tabuleiro, tudo certo Atribui os cargos dos jogadores que a gente já fez E as cartas de reservas que... Os jogadores que ocuparam os cargos correspondem Vocês já estão, que é as cartas que estão aí marcadas Com esse símbolo de reloginho na frente de vocês aí E também a carta... Oh, na verdade a carta de reserva, desculpa É essas cartas aqui, ó Aqui a carta de reserva de cientistas A carta de reserva dos soldados Que tá os soldadinhos aqui E a carta de reserva de interceptadores E a minha de satélite Coloca as unidades nas cartas, já estão Coloca um soldado de cara tipo e infantaria pesada, assal, blá, blá, blá E dois interceptadores do banco de recrutamento Que o banco de recrutamento é essa parte aqui, ó Do meio do mapa Ô, Ju, espera, eu tô arrumando Botar o cuidado aonde? Ah, tá aqui É, aqui é o banco de recrutamento Já tá tudo arrumado Só tô lendo pra vocês entenderem aonde que é cada coisa no tabuleiro É... Aí estoque difícil a gente já tem também Que o jogo já separa Já embaralhamos a carta de tecnologia Mas se quiser embaralhar de novo É só botar o mouse em cima aqui desse montinho Apertar R Se apertar R Vai embaralhar todas as tecnologias aí Aqui, ó Esse montinho aqui Tá, embaralhado Ahn... O comandante embaralha todas as cartas de crise Virado pra baixo Cartas de crise são essas cartas aqui, ó João Baralha aqui, ó Tá O mouse em cima aí, aperta R Apera aí Apera aí Apera aí Apera aí Pode apertar várias vezes que você tá, tipo, embaralhando Apera aí, pera aí Apera 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 aí Ô cadê? Aqui ó Apera aí Batedor do TAB A É, fica difícil Isso Beleza É... Embaralha todas as cartas de missão Esse aqui é o capitão. Quem tá de capitão aí? Eu... Embaralha pra mim essas cartas aqui, ó. Essa carta grande de missão aqui. Beleza. Cada partida possui condições únicas de preparação controladas pelo aplicativo. Nessa partida coloque a carta de plano de invasão, ocupação do espaço de invasão no tabuleiro. No caso nós temos aqui... Cadê, cadê, cadê? Cadê as cartas? Essa carta aqui. Tem que achar a carta aqui, ocupação. E aí essa carta fica aqui. Beleza. Aqui é o plano de invasão que a gente vai fazer. Não vira a carta, deixa ela assim porque, né? Vamos pegar spoiler. Por enquanto fica aí. Os planos de invasão são as cartas grandes do tamanho de carta de tarô. Vou explicar a carta desse tamanho. Preparação do baralho inimigo. O capitão pega as cartas de inimigo. Tem aqui no canto da mesa aí os inimigos aí do Expon. Se você olhar bem no cutinho da mesa. Aí você vai pegar todas as cartas de sectoide. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Aí você vai tipo empilhando uma em cima da outra, tá? Pega aí todas as cartas de sectoide. Só segura o mouse que você vai pegar todas. Aí deixa em um canto separado aí. As de Muton. Aí você coloca em cima da outra sectoide. Que a gente vai fazer tipo um montinho. Muton. Tá. Flutuante. Comandante sectoide. É o floater. É o floater. Pega todas. Pegou uma só. Comandante sectoide ali embaixo. Sectoide Commander. E o Muton Elite. Só mexinho de merdinho. Sectoide Commander. Agora pega esse monte que você montou aí. Segura o mouse esquerdo nele. E aperta F. Pra virar as cartas. É. Agora deixa virado. Aí embaralha com ele. Beleza. Preparação do QG. Coloca a ficha do QG da XCOM na África. Cadê as cartas do QG? Aqui embaixo aqui ó. Um de vocês por favor. Pega a carta da África ali. Aqui ó. Tem uma ficha azul aqui ó. Tá vendo? Coloca na África lá no mapa. Que vai ser o lugar da nossa base. Não, não, não. Lá no mapa mesmo. Lá no mapa. Aqui. Não pô. Lá no mapa. Lá no tabuleiro. Isso. Deixa eu tirar esse óbito aqui. Que não tem óbito nenhum ainda. Ok. Todas as cartas. Bem como as cartas de benefício. Treinamento avançado. E fundos de emergência. Aí vocês vão achar aqui. Nessas cartas aqui. Treinamento avançado. Na verdade, peraí. Fundo de emergência. Cadê o fundo de emergência? Cadê o fundo de emergência? O fundo de emergência já tá aqui. Cadê o treinamento avançado? Tá. Na verdade, não é treinamento avançado. É a aposta ousada. É a carta. Essa carta aqui. Essa carta aqui fica com o nosso comandante. A carta aqui vai dar o benefício do nosso país aqui. Igual nextcom. Todo país que você escolhe, ele dá um benefício diferente. Benefícios Cada jogador possui uma ou mais cartas de benefícios específicas ao cargo que ele ocupa, que ele poderá usar na partida que são essas cartas que vocês perguntaram pra mim aí que estão na frente, o que elas fazem, o que elas servem Os benefícios com o símbolo de reloginho podem ser usados a qualquer momento, que é o símbolo do canto esquerdo da carta aí durante a fase cronometrada Os benefícios com o símbolo de caixinha podem ser usados a qualquer momento durante a fase de resolução Para resolver os efeitos de um benefício, você deve pagar o custo indicado na carta em decreto Consumo Indica que para usar a habilidade dessa carta você deve consumi-la girando em 90 graus As cartas devem ser restauradas antes que você possa usar a sua habilidade de consumo novamente Coloque X aqui Indica que para usar a habilidade dessa carta você deve colocar sobre ela o número de unidades do tipo indicado As unidades a serem colocadas devem vir na reserva e não de outras cartas nem no tabuleiro Deixa eu aumentar um pouquinho esse aqui Deparação do marcador de pânico Vai ter umas fichinhas aí no mapa que é as fichas dos países Aqui estão... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Essa parte que tem umas barrinhas amarelas e vermelhas do tabuleiro Tem fichas dos países aí, tá vendo? Coloca pra mim aí O Brasil e... Acho que é... É o Brasil e a Europa no primeiro amarelinha Que já tá Aí coloca Austrália e África no segundo Brasil e a Europa aqui Austrália... Austrália e a África no segundo E a América do Norte e Ásia na terceira Barrinha Amarela Então você sabe qual seria o que eu estou colocando? Qual... Como eu não vou esconder isso? Ok Cada rodada da partida é dividida em duas fases A fase cronometrada e a fase de resolução Durante a fase cronometrada o aplicativo indicará diferentes ações a serem realizadas Vocês vão dispôr de um tempo limitado Para resolver essas ações antes que a próxima ação apareça A gente vai pausar aqui porque a gente tá aprendendo Então não vou cobrar tempo de vocês agora, tá? Após a fase cronometrada começa a fase de resolução Vocês deverão auditar o orçamento, adquirir novas unidades Resolver cartas de crise Realizar tarefas e restaurar cartas e unidades É importante que vocês saibam administrar o pânico em cada continente Se dois continentes tiverem entrada em pânico Que é a última barrinha laranja que vocês estão vendo ali Quando o aplicativo solicitar que vocês atualizem os níveis de pânico A X-Con não terá mais recursos financeiros Para continuar a operação e vocês perdem a partida Ih, caralho Proteger a base da X-Con também é importante Vocês também perdem a partida se a base da X-Con for destruída Que é esse medidor aqui, ó Quando chegar no laranja lá em cima, a gente perde Ah, então é o final canônico do jogo Aqui? Anel É Se chegar a dois países nessa barra aqui de pânico Ou a base chegar aqui na laranja, a gente perde A única maneira de impedir a invasão alienígena É vencer a partida e completar a missão final A missão final está no verso da carta do plano de invasão Que a gente não vai olhar ainda O aplicativo vai habilitar a missão final Depois de decorrido algum tempo do jogo Ah, numa partida de X-Con Cada jogador assume os quatro cargos, a gente já sabe Numa partida com três jogadores Recomenda-se que um deles assuma o cargo de chefe de operações E de comandante Numa partida de dois jogadores, recomenda-se que um deles assume os cargos de chefe de operações e de capitão Bom, aqui fala chefe de operações e comandante Que seria Esse e esse Mas eu vou deixar esses controladores Ou se você quer ficar um só pra ficar mais fácil Pode, porque um só é mais tranquilo Então deixa que eu fico com essa parte aqui Da mesa e essa aqui Aí fica um cientista E um responsável pelos soldados Tá? João, soldados Soldados Então Matheus, cuidando-se Se a cabeça a gente já sabe que vai xingar Tecnologia Ah, então vai morrer uma galera Tá aqui, só explicando a minha função De como cuidar do aplicativo Isso aqui de boa Que não é tão difícil de explicar Próximo Durante as primeiras duas rodadas deste tutorial A interface de comunicação será exibida brevemente a cada ação Em seguida o aplicativo irá pausar automaticamente Para que os jogadores possam aprender como realizar cada ação Sem os limites de tempo normais Depois que os jogadores estiverem satisfeitos com a resolução da ação atual Toque em OK para avançar para a próxima ação Tá Durante a fase cronometrada há dois tipos de ações Ações da X-Con e Ações dos Alienígenas As ações da X-Con são representadas por texto azul Em caixa azul Eu tô mostrando na live o aplicativo Talvez que vocês queiram ver depois Mas não precisa Ações dos Alienígenas são representadas por texto vermelho Em caixa vermelha Agora vocês já estão prontos para começar a primeira fase cronometrada Boa sorte Vamos lá galerinha Começando em 5, 4, 3, 2, 1 E foi Tá Nova tecnologia disponível O que eu tenho que fazer com a nova tecnologia disponível Eu já sei Então eu não vou ler tudo Mas quando aparece essa parte de tecnologia disponível Para os diretores Na verdade para o Matheus Deixa eu ler Eu esqueci que eu não estou atingindo Desculpa Essa ação É uma ação da X-Con O nome e o ícone exibidos em roxo Indicam que a responsabilidade de realizar a ação Cabe ao diretor científico Os cientistas da X-Con descobriram novos métodos de pesquisa Para resolver essa ação O diretor científico compra a carta de tecnologia Que é essa que tá Puxando aqui, tá É Cadê, cadê, cadê Até ficar com 6 na mão Ações futuras permitiram que o diretor científico Pesquise alguma dessas cartas O diretor científico pode mostrar as cartas da mão Os outros jogadores a qualquer momento Embora a maioria das ações apareça em ordem variável Durante a fase cronometrada As duas primeiras ações sempre fornecem tecnologia E crédito aos jogadores nessa ordem Então pega 6 cartas aí, Matheus Pode deixar virada pra gente ver, tá O que que você pegou aí Porque o jogo é cooperativo, lembre-se disso O jogo é cooperativo, gente Somos todos nós contra o aplicativo Tá Porra, que é anti-plasma Level 1 Não, pô Level 3 ali, ó 3 sucessos Ah, level 3 Melhor coisa Tá, vai arrumando aí Que eu vou seguir aqui, tá 12 créditos Aí é comigo Mas vou ler aqui só pra Galera que não sabe, né Que aí já aprende a jogar junto Os continentes que apoiam a XCOM Disponibilizaram fundos adicionais Para resolver essa ação O comandante deve pegar 12 fichas de crédito do XTOC Para formar o orçamento da XCOM O comandante usa esses créditos Durante a fase de resolução Para pagar por todas as unidades Designadas ao tabuleiro Além disso Ele poderá usar os créditos excedentes Para recrutar e construir novas unidades É importante que o comandante Saiba administrar o orçamento da XCOM E que garanta que os jogadores Não gastarão mais que o disponível Um déficit no final da rodada Acarreta consequências graves Tá, temos ovnis aqui As pessoas Por favor, coloque Um ovni Pegando daqui A parte ali do Disco voador Lá em cima ali, ó Você vai colocar um ovni Na América do Norte Ou na América do Sul Essa é uma ação Pode falar, pode falar É sempre na América do Norte É o Acre, né Essa é uma ação dos alienígenas Como chefe de operações Você é responsável Por acompanhar a invasão alienígena Para resolver essa ação Coloque dois ovnis No espaço do tabuleiro Correspondente aos exibidos No aplicativo Nesse caso Você terá que colocar um ovni Na América do Norte E um ovni Na América do Sul Os ovnis podem ser detectados Em qualquer um dos seis continentes Do tabuleiro Bem como na órbita Onde tem o nube impresso Diferente das ações da XCOM As ações dos alienígenas São obrigatórias E devem ser realizadas Quando o coronavírus chegar a zero Durante a atimação dos alienígenas Um aviso piscará na tela Junto com a palavra Esgotado A próxima ação só aparecerá Quando vocês tiverem Completado a ação E tocado em OK As ações dos alienígenas Cujo tempo se esgotar Reduzirão o tempo Em que os orientadores Juntos porão Na próxima ação Agora designar pesquisa O diretor científico Controla unidades Que realizam todas as tarefas De pesquisa da XCOM Os cientistas O segundo laboratório da XCOM Está pronto Essa ação permite Que o diretor científico Escolha uma das seis cartas De tecnologia em sua mão E a coloque No espaço de pesquisa 2 O diretor científico Também pode pegar Até três Cadê Até três cientistas Da reserva E colocá-los no tabuleiro Próximos da carta de tecnologia Durante a fase de resolução Os cientistas Tentarão pesquisar A tecnologia A que foram designados Cada cientista Aumenta a probabilidade De se pesquisar A tecnologia com sucesso E recomenda-se Designar um número De cientistas Igual ao custo Da pesquisa Da tecnologia Número no canto Superior esquerdo Contudo Cada cientista Designado A pesquisa Também custará Um crédito Ao orçamento da XCOM É importante Que o diretor científico Administre os cientistas De modo que a XCOM Obtenha as tecnologias Necessárias Para o sucesso Mas sem gastar muito Do orçamento da XCOM Deu pra entender aí? Ou quer Que eu recapule alguma coisa? O Matheus tem que Pegar uma carta Do segundo dia E botar um sentido É Você escolhe uma das seis Que você comprou Aí na sua mão E você vai colocar No laboratório dois Pra pesquisar depois Na fase de resolução Escolhe a primeira carta Isso Esse dois aí Lembrando Aí você pensa Que pode ajudar A gente mais aí Pode virar as outras duas Também Não precisa ficar escondido Não A minha tava escondida É que eu tava lendo É que você falou de Shiver Eu não tava vendo Shiver Eu sei que tem um caça Eu lembro da tua Bom Vamos começar com a Quatro que hoje é mais Caraca Ok Aí você pode escolher De um a três cientistas Que pode ajudar Nessa tecnologia No caso A gente nesse turno Por enquanto A gente tem doze De orçamento Pra gastar Tudo que você colocar No tabuleiro É uma moedinha Que vai embora No futuro Quando a gente for auditar No caso A tecnologia é dois Aí o jogo Eu recomendo Que você coloque A quantidade de cientistas Ali Do tanto de sucesso Que você precise Porque quando você For fazer a pesquisa Você vai ter dois dados Dexcom Contra um dado Do inimigo No caso Só que também tem o risco De você poder perder Dois cientistas De uma vez só Mas não se preocupa muito não Se a gente perder Faz parte A gente já vai Quando alguém é a próxima É dois então Beleza Vou seguir aqui Escolher missão Capitão Que aí é você né João Eu Dois continentes Estão requisitando Intervenção militar Para resolver essa ação Capitão compra as duas cartas Do topo do baralho de missão Que é as cartas amarelas Grandona aí E escolhe uma Para colocar no espaço De missão Compra duas aqui Dessa grandona Pode virar elas E escolher uma das duas Para a gente fazer Tem um na África E tem um na América Isso Eu vou ler aqui O resto é só Se você escolher Mas pode ler na carta aí Cada carta de missão Possui três tarefas Exibidas na parte inferior Além das duas recompensas Listadas na parte superior Direita Cada tarefa Da carta de missão Ou é composta De um ou mais ícone Da habilidade Ou possui uma moldura Azul Azul vazia O que indica que É um espaço de inimigo Para cada espaço de inimigo Da carta de missão O capitão compra a carta Do topo do baralho De inimigos E sem vê-la Coloca a virada para baixo Na carta de missão De moda cobreira A moldura azul Primeiro escolhe a missão aí E depois a gente coloca o inimigo Eu vou pegar esse terror site Aqui Que é da Brasil Pode colocar aí No caso essa carta aí Você tá vendo que ela tem Duas molduras azul aqui embaixo? Tá vendo Isso aí são espaços de inimigo Então você vai pegar aqui As duas primeiras cartas Aqui sem virar Dos inimigos Sem virar Só puxa ela E coloca ela no slot Isso Beleza Deixa aí Crise Comandante Aí é comigo Comandante deve comprar As duas cartas Do topo do baralho de crise Colocar uma delas No banco de crise E descartar a outra As cartas de crise Não ficam escondidas Que não vão para o banco de crise E o comandante pode pedir A opinião dos outros jogadores Ao fazer uma escolha As crises no banco de crise Só serão resolvidas Na fase de resolução Então vamos lá Meus caros Commanders Temos aqui Temos aqui Dois problemas Que a gente pode escolher Qual que a gente quer Ganhar aí na rodada Que é mover Duas naves Duas Dois Descentadores Da defesa global Para a reserva Ou tomar dois De dano na base O que também é horrível Isso Um dos dois Vai acontecer Inevitavelmente A menos que a gente Consiga nular Com alguma das cartas Acho que tem quantos Interceptadores Por enquanto A gente tem dois Mas ele está falando Da defesa global Então no caso Seria Interceptadores Então Não É Dois que estiverem no mapa Aqui Voltariam para a reserva Então vamos supor que Nessa rodada Eu coloquei aqui Um interceptador Para defender o Brasil E outro para defender A América do Norte Se entrar essa crise Aqui Os dois voltariam para a base Ninguém defenderia Nenhum lugar Aí o pânico Aumentaria nos dois Provavelmente Cada OVNI Em cima do país Ele aumenta Em um pânico Aqui da região No caso Como a gente tem Uma na Na América do Norte Ou na América do Sul A América do Norte Estaria na merda Ela já viria Para o nível 4 O Brasil está no nível 1 Então está de boa Aí qual vocês acham Que é melhor Tomar dois danos Na base É complicado também Por quê Chegando aqui A gente morre Aqui é o dano da base Se a gente tomar dois A gente vem para cá No primeiro turno O que vocês acham Que é melhor aí Cara Acho melhor A gente deixar os OVN Tipo Não Então esse daqui Não tomar dano Acho melhor Tá Vou deixar aqui Descartado Vai ser América Então três Ó Mais dois OVN Apareceram aí Coloca dois OVN Na África Esse cara está indo para cima Da base Dois na África Dois na África Beleza Designar pesquisa 1 Agora Matheus Primeiro laboratório Está livre Escolhe uma para Colocar a primeira Por enquanto você não compra Mais Fica com cinco Mesmo Um Despertor Beleza Conscientista Capitão Inimigo na base Os alienígenas estão lançando um novo ataque contra a base da XCOM Para resolver essa ação Capitão compra carta do topo do baralho de inimigos E a coloca virada para cima Em um espaço de inimigo vazio na base No caso é aqui Pode virar ela Ah de boa Podia ser pior Vem a coca Capitão Enviar tropas para a missão Agora O capitão comanda as unidades que formam a linha de frente da humanidade Soldados Os soldados defendem a base da XCOM E enfrentam missões perigosíssimas Aí tem as classes aqui que você já conhece Assault, Rebs, Sniper, Sport Para resolver essa ação O capitão revela todas as cartas de inimigos que estiverem na missão atual Pode virar todas as cartas que você deixou para baixo Em seguida Ele pega até quatro soldados em suas cartas de reserva E os designa na missão Pode virar É, pode virar Pode virar Peraí, crachou o negócio Crachou o negócio? Aham Ihhh Aí Deixa eu criar um save aqui só para garantir Ah, já começamos Convida de novo Bom, eu vou lendo aqui enquanto isso É... É importante que o capitão designe os melhores soldados para cada serviço Não é permitido designar mais de quatro soldados para a mesma missão E cada soldado designado a uma missão custará um crédito ao orçamento da XCOM Cada classe de soldado possui dois ícones de habilidade impressos na carta de reserva correspondente Para designar o soldado a uma tarefa de missão ou a uma tarefa de defesa da base durante a fase de resolução O soldado e a tarefa devem ter pelo menos um ícone de habilidade em comum Eu vou parar aqui para ele colocar as unidades Enquanto isso eu vou auditando aqui Então você colocou três cientistas aí, né, Matheus? Ok Tá, por enquanto a gente está gastando três moedas das duas que a gente tinha Por enquanto Então a gente tem que mandar um soldado em suporte, por exemplo É, no caso você tem que ter um soldado que tem esse símbolo aqui do floater Deixa eu só ver aqui rapidinho de novo para ter certeza No caso o assalto Deve ter pelo menos um ícone de habilidade em comum Tá Então no caso você teria que ter um soldado que tem esse símbolo ou esse Um que tenha um desses três E um que tenha um desses dois para fazer a tarefa Então eu precisaria de um assalto, um suporte ou um assalto e um heavy Eu sei que, mano Vê aí o ícone dos caras aí Aí você pegaria daqui e coloca lá na missão Você pode colocar até quatro Lembrando que a gente tem que auditar o orçamento Por enquanto a gente tem nove para gastar aí De repente Então eu vou botar um assalto Tá, o assalto ele tem o símbolo aqui do carinha, beleza Um heavy E ele também tem o da explosão aqui O heavy também tem a explosão Vai aumentar a quantidade de dados que você joga, então sim Pô, eu sou uma elite, cara Eu tenho medo de ficar porra Mas lembrando que a gente ainda tem que proteger dos ovules também, né Mas por enquanto eu acho que dá para ir Quer mandar os dois heavy? Os dois heavy, né Ok, só vou ler o finalzinho aqui Alguns ícones de habilidade apresentam uma moldura dourada Eles são chamados de ícones de especialidade Se o soldado e a tarefa tiverem um ícone de especialidade em comum O capitão pode jogar um dado a mais para resolver a tarefa Por exemplo Se você mandou um assalto para atacar o Floater Ele vai poder jogar dois dados de sucesso Sozinho Normalmente você precisaria de dois soldados para jogar dois dados, né Ele sozinho enquanto o Floater joga dois E o heavy botou um ícone imune Só que o heavy tem vantagem contra essa missão, né Isso, isso Não, não vantagem Porque a dele não é dourada aqui, tá vendo Tem que ser dourada O suporte teria Ah, tá dourado Ah, então Vou meter ele no suporte Vai trocar o heavy? Beleza Não, não posso Eu vou botar um suporte Ah, o heavy, o assalto ele consegue atacar aqui E o heavy também Sim Se você derrotar o Floater Porque você vai resolver da esquerda para a direita esses objetivos, entendeu Sim Pô, que complexo, cara XCOM é complexo, cara Até o jogo normal Não sei se eu boto um heavy e um suporte ali Ou dois heavy E o importante também O Floater tem uma habilidade especial aqui, tá vendo Você não pode rolar duas vezes no mesmo round contra esse inimigo Ah, então não tem vantagem Aí só mata depois Não, nem tanto Porque como você não vai conseguir jogar contra ele mais de uma vez no turno Não vai ter aquele negócio de você tentar de novo e aumentar a ameaça Que eu tinha explicado Quanto mais dá tu acesso de jogar Mais chance de você matar ele no turno no primeiro já era Entendeu O heavy pode, o mutão pode ser atacado por qualquer um que tenha esses símbolos Qualquer um que tenha um desses símbolos aí Então eu vou botar dois suportes Lembrando que quando você for atacar um cara, todos vão juntos, tá? Não é um só que atira não Então no caso aqui, por exemplo, se você for atacar o Floater Os três soldados aqui Que tem o símbolo, no caso da O suporte aí da mãozinha E o azote tem a especialidade, né? Então você jogaria quatro dados de sucesso Contra um dado inimigo Sim, porque é dois de vantagem do soldado Exatamente E o suporte de vantagem também Exatamente Tá, vou seguindo aqui Mais ovnis, pessoal Temos um ovni na América do Sul e dois em órbita agora Bom, o João mandou três Deixa eu editar aqui a bagaça Três Quantos em órbita? Dois Dois na América do Sul? Não Dois em órbita e um na América do Sul Ah, tá Ok Fundo de emergência disponível Aqui eu posso utilizar Dessa carta de emergência aqui, ó Tá vendo essa cartinha que tem as moedinhas? Os dinheiros que estão nessa carta Eles não voltam A ficar como dez Isso aqui é Se no round a gente estiver precisando de dinheiro Eu posso pegar e falar Não, eu acho que a gente vai precisar de mais dois Do que a gente tem atualmente No momento Sobrando aqui Pelo que já foi gasto A gente tem seis E a gente vai precisar defender Tanto os satélites ali No caso é a órbita A gente tem ou gastou seis? A gente gastou seis e tem seis Por enquanto Aqui pelo menos vai precisar De uns dois acertadores Aqui também Vai ser Pô, a gente vai precisar botar bastante Aqui também Bota um na América do Sul Não, bota dois na América do Norte E o High School do Sul Porque na África Eu tô contendo A missão Olha o contrário Não, a missão é pra proteger a América do Sul Bota dois na África Então dois na África Não vou botar ainda Mas só pra gente pensar Quanto que a gente vai gastar Porque depois que passar essa parte aqui Eu não posso pegar dinheiro Que tá aqui nessa carta Então se vocês acharem que precisa de mais Porque tipo Você vai defender a base ainda Você vai botar a gente pra defender aqui Pô, a gente vai ter que voltar Dois na América do Sul Ai, que coisa Pega uns dois então Qualquer coisa É bom Porque a gente vai ter que botar dois na América Pra defender Na reserva? Não é mais Vou pegar dois moedinhas aqui do fundo Só pra garantir O que sobra Vai ficar na reserva? É, vai ficar aqui Ah, então Tá, deixa eu ver Alocar satélites Como chefe de operações Você controla as unidades que são essenciais A rede de comunicação E Dexcom Satélites é importante Não deixar que os ovos na órbita Desse o sair de comunicações Pra resolver essa ação Pega até três satélites da reserva E os aloca nos espaços de satélite Próximos à órbita No tabuleiro Durante a fase de resolução Cada satélite custará um crédito ao orçamento Tá, no caso Como a gente tem dois em órbita Eu colocaria dois Só pra garantir Né, vai aqui Aí seria mais dois Que a gente gastou Agora Mais crise, pessoal Vamos lá Escolher mais uma Pra ferrar a gente aqui Levar um de dano na base Ou os dois primeiros Sucessos rolados Numa missão Uma tarefa de missão Nesse round Não recebem Uma ficha de sucesso Nossa Os dois são uma merda, né? E aí? Comida de uma É Não, esse aqui afeta todo mundo De tomar dano Esse aqui também afeta só o João Porque é na missão O João tá caixando Aparecendo uma hammer 3 Então recomendando aqui Um de dano Pode ser um de dano? Ah, por enquanto não aumento o dano Dá porque isso vai resolver depois Designar pesquisa 3, Matheus Vai lá Escolhe a terceira pesquisa aí Quantos cientistas vai Por enquanto a gente tem aí As naves pra colocar ainda Que eu acho que vai gastar 2, 3, 5 Aí você tem Um cientista só pra colocar, tá? Vai sobrar dinheiro Porque a gente vai gastar Cinco naves agora Eu tô me ligado Ou posso só selecionar Uma pesquisa E deixar sem cientista Por enquanto Você pode deixar sem cientista Mas a gente tem dinheiro Pra gastar ainda Só sobrou Se a gente colocar Cinco naves Vai ter um Mas aí tem também Aqui a base Tem a base Então tá Vai segurar Vai segurar? Vai segurar? Vai Colocar interceptadores Tá, eu vou mandar Dois na América do Sul Ih, cara Esse aqui já atacou Calma, interceptador Dois na África E um na América do Norte É melhor, né? Dois contra dois Não, mas aqui Vai atirar dois Deixa eu ver É, cada OVNI Eu derrubo com um sucesso Eu já peguei uma pesquisa Pra te ajudar em ordem Que bom Tá, esse que eu já fiz Inimigo na base Aí, fodeu Outro? Outro Puxa a cartinha aí E vira lá Isso é um tutorial Esse é um tutorial, cara XCOM é assim que sabe o que é Ah, mutão Putão, mutão Ah, mas a gente parou 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 Tá Defenderam a base agora A gente tem uma moeda, cara Escolhe alguém que consiga fazer tudo Põe o financeiro É o Heavy, cara Acho que é o Heavy É o Heavy, mano Põe o Heavy lá O Heavy fica aqui, tá? É o Míssel que vai matar até a família dele Aqui, confia Ok Para resolver essa ação O capitão pega da reserva Quanto soldados quiser E se coloca no espaço de defesa Da base do tabuleiro Soldados designados à base Atacarão os inimigos que estiverem lá Durante a fase de resolução Assim como soldados em missões O capitão deve respeitar Os ícones de habilidades necessárias Para atacar os inimigos da base da XCOM Na hora de designar os soldados Diferente das missões Não há limite para o número de soldados Que podem estar designados É... Peraí E... Tá A defesa da base Cada soldado designado à base Costará um crédito Orçamento da XCOM Durante a fase de resolução Mais dois OV Um na Ásia E um na África Chegando a força inteira Pera Pô, o que é que eu andou Mostrando a campanela dentro Tá Fase cronometrada acabou Essa é a fase Primeira aqui Estamos chegando ao fim Da fase cronometrada Ao jogar com o tempo de pausa Ilimitado Todo o acidente No tempo de pausa Aparecerá agora Essa ação dá aos jogadores Uma última chance Para usar as cartas Com o símbolo de reloginho Antes de seguirem Para a fase de resolução Então tudo o que a gente tiver Aqui das cartas Que tem esse símbolo de reloginho No top esquerdo dela Quer dizer, no meio dela A gente pode usar Para tentar ajudar a gente Aqui na situação que a gente está Tá, tem reloginho Deixa eu ver No caso Eu tenho uma aqui Que eu posso transformar Um soldado seu em elite Para você usar depois Então Qual que você quer Que eu transforme em elite Eu quero que esse cara Que defenda o outro Não, os que você já colocou Não pode Ah, então Ele vai ser usado Na próxima rodada No caso Como tem muito muton Lá Esses caras Que a gente mata Não voltam nunca Quando você matar Um inimigo em missão Ele vai virar Spoiler para o cientista Então ele não vai voltar Mais para o baralho Não Então Já que tem muito muton É bom botar Esse cara Que não São frágil É muton Então eu vou botar Um sniper Ou assalto Quem que você prefere Deixa eu ver Eu vou botar Um assalto Tá Então eu vou deixar Aqui na cartinha Aí ele vai virar Elite Quando eu virar Essa carta de novo Você Vai ter um elite Para jogar Eu posso botar Dois soldados No Sky Ranger Para descartar Uma crise Mas você joga Um soldado fora Depois eles voltam Ah, então Tipo Quando o aplicativo Falar que Ah, vire as cartas Que você gastou Os soldados voltam Então eu vou Só dois aqui Tá, aí você deixa Ela virada Isso, não dá Para virar Tá bom logo Aí eu descarto Uma carta de crise Bom, aí escolhe Uma então Qual das duas Porque a gente vai perder Duas naves Nessa daqui, ó Eu vou Descartar A da vida Põe nessa pilha Aqui, ó Debaixo ali Beleza Se tem alguma carta Aí, Matheus Um reloginho Que possa ajudar a gente Não, a minha É só de ciclar Tecnologia Eu vou usar Essa aqui também Que vai deixar Eu colocar Uma moedinha Na carta De fundo de emergência Enquanto a África Tiver com o pânico Baixo Nenhuma das minhas cartas Deixe Eu morro No site inicial de carta Deixa eu ver aqui Mais uma Se tem uma Que eu posso usar Uma unidade Da reserva Para o tabuleiro Ou do tabuleiro Para a reserva Isso não vai ajudar Mova um OVNI Do tabuleiro Que esteja em órbita Para o continente Que não tenha caído Em pânico Também não compensa Mandariam outra Para a África Mas eu tiraria Um de órbita Que está aqui Para colocar Em algum país No começo Mandar um da África Espera Mandar um da África Para a órbita Não Se eu mandar um De órbita Para a África A gente está errado Ah, então Por isso que eu não vou usar Uma das minhas cards É isso Aí tem que esperar O Matheus Dar mais poderzinhos Aí depois Por enquanto Eu não tenho nada Ah, só para lembrar Depois aí Os soldados de Elite Jogam um dado extra Sempre que tentarem Concluir uma tarefa Então, mesmo que ele não tenha A bordinha amarela Que ele for fazer Por ele ser Elite No caso Esse aqui Que eu estou chamando Elite Ele já vai ter um dado extra Então, se você tiver um Elite Com um negócio De borda dourada Ele vai jogar Três dados só ele Nossa Vamos aí Fazer um Massacre Tá, vou começar A fase de resolução Agora A fase de resolução Ocorre em toda a rodada Após a fase cronometrada Diferente da fase cronometrada Toda a fase de resolução Consiste nos mesmos passos Sempre na mesma ordem Depois que os jogadores Tiverem completado A fase de resolução Começa uma nova fase cronometrada Aí agora Tá pedindo pra auditar O orçamento aqui A gente já auditou Não gastou Nada mais Nada menos Gastou tudo Então, tudo certo Se o comandante Gastar todo o orçamento XCOM E ele tiver que pagar Por unidades no tabuleiro Diz que há um déficit no orçamento Em caso de déficit no orçamento Pra cada unidade não paga O comandante deve aumentar Em um O nível de pânico Do continente Com o nível mais alto Caso de empate Entre os dois continentes O comandante escolhe Um em qual deles O pânico aumentará Tá, recrutar soldados E construir interceptadores Em caso de superávit no orçamento O comandante pode gastar Os créditos restantes Do orçamento da XCOM Para recrutar soldados E construir interceptadores Cada soldado interceptador Custa um crédito Os soldados recrutados E os interceptadores Construídos Vão imediatamente Do banco de recrutamento Para as respectivas reservas Então no caso A gente poderia pegar aqui Se tivesse sobrado dinheiro A gente poderia recrutar Essas duas naves Ou os soldados Que estão aqui Para colocar na carta De reserva Que a gente tem aqui No caso Como a gente não tem Para gastar Então Só ignora Resolver crises Vamos lá Agora é hora de tomar Tomaram um dano Na base Aumenta o nível de ameaça Um ali Da nossa base Próximo Negocinho Exclamação Aí O negócio Tirou a música Aqui Peraí A música De ambientação De Skyrim Beleza Resolver tarefas Após o vasco Cronometrado O tabuleiro estará Cheio de tarefas Cada jogador Deve usar suas unidades Para resolvê-las Quando distribuído Pelo aplicativo Para resolver uma tarefa O jogador deve lançar Um dado da XCOM Que é o azul Para cada unidade Cientista, satélite Interceptador ou soldado Que designou a tarefa Incluindo o dado alienígena Vermelho no lançamento Cada dado da XCOM Tem dois símbolos de sucesso Que é o branquinho aí Um sucesso pode ter Consequências variadas Dependendo do tipo de tarefa Sendo resolvida O dado alienígena Está relacionado ao Marcador de ameaça Encontrado no tabuleiro Que é aquele marcando De 1 a 5 ali Que eu mostrei pra vocês Esse daqui Esse daqui Ao resolver uma tarefa Se o resultado do dado alienígena For menor ou igual Ao valor de ameaça atual A rolagem conta Como uma derrota Uma derrota pode ter Consequências variadas Dependendo do tipo De tarefa resolvida Mas ela não anula O sucesso obtido Na mesma rolagem Ao resolver uma tarefa Você, o chefe de operações Anda com a ficha de ameaça Após cada rolagem Aumentando a ameaça E o risco de derrota Nas tentativas futuras Para tentar resolver a tarefa Se a ameaça chegar a 5 Ainda é permitido continuar Tentando resolver a tarefa Mas a ameaça Para de aumentar Antes de começar a resolver Uma nova tarefa Coloque o marcador De ameaça De volta no 1 Vamos lá Resolver pesquisas Resolver cada carta De tecnologia no tabuleiro É uma tarefa Que cabe ao diretor científico Ele deve realizar Uma de cada vez Começando com a carta De tecnologia Do espaço de pesquisa 1 Seguindo em ordem Pelos espaços de pesquisa 2 E 3 Antes de resolver Cada tarefa de pesquisa A ameaça Deve estar no 1 Para resolver a tarefa O diretor científico Joga um dado da XCOM Para cada cientista Designado a tarefa específica Junto com o dado da alienígena Para cada sucesso obtido O diretor científico Coloca uma ficha de sucesso Ah, mano, ainda não Coloca uma ficha de sucesso Na carta de tecnologia O número de fichas de sucesso Na carta For igual ao custo De pesquisa da carta Localizado no canto superior esquerdo A tarefa é concluída E a tecnologia é pesquisada O diretor científico Dá a carta de tecnologia Ao jogador Com o cargo indicado na carta Essa carta de tecnologia Poderá ser usada Inmediatamente Caso role uma derrota Vire as fichas De todos os cientistas Designados à tarefa Indicando que foram consumidos Os cientistas consumidos Não poderão fornecer dados Da XCOM Para rolar em esculturas Durante a rodada atual E não poderão ser usados De maneira nenhuma Na próxima rodada O diretor científico Pode tentar resolver Cada tarefa de pesquisa Quantas vezes quiser Se uma tarefa não for concluída As fichas de sucesso Que estiverem na carta De tecnologia Permanecem no tabuleiro O diretor científico Poderá tentar pesquisá-la Novamente As rodadas subsequentes Defesa orbital Isso aqui é a mesma coisa Que os cientistas Só que é para destruir os OVNIs E depois Se tiver algum OVNI Em órbita O nível de pânico No continente Aumenta Aumenta em 1 O pânico no continente Com menor nível de pânico Em caso de empate Entre os dois continentes O combinante escolhe Qual deles terá o pânico aumentado Entendi boa Defesa global A mesma coisa Só que cada OVNI Em determinado Do outro país Vai aumentar o pânico Dele em 1 Sem te perder Aí caso role uma derrota Todos os interceptadores Designados à tarefa São destruídos E vão para o banco De recrutamento Os interceptadores Destruídos Podem ser reconstruídos Em rodadas futuras Lembre-se que Obter uma derrota Não anula os efeitos Do sucesso obtido Na mesma rolagem Após cada Resolver uma tarefa Cada OVNI Que estiver no continente Aumenta em 1 O pânico do continente Então Tem que tomar cuidado Defesa da base Essa que eu vou ler Porque é Um pouquinho mais importante Cada inimigo na base É uma tarefa distinta Que o capitão Poderá resolver Em qualquer ordem A ameaça começa em 1 Mas diferente Das outras tarefas Ela não volta para o 1 Após cada tarefa A resolver a defesa da base Para resolver as tarefas De defesa da base O capitão escolhe Um inimigo De cada vez Para atacar E designa Um ou mais soldados Aos ícones de habilidade Do inimigo Para designar um soldado A um ícone de habilidade De um inimigo A carta de reserva do soldado Deve apresentar O mesmo ícone de habilidade Há 4 ícones de habilidade Diferentes Cada tipo de soldado Tem 2 ícones de habilidade Que podem ser usados Em correspondência Aos ícones dos inimigos Apenas 1 soldado Pode ser designado Para cada ícone de habilidade Portanto Você só pode designar Apenas 1 soldado A um inimigo Com um único ícone de habilidade E um no máximo De 2 soldados A um inimigo Com dois ícones de habilidade Após designar os soldados Ao inimigo O capitão joga um dado Dexcom Por cada soldado Junto com o dado alienígena Se o soldado Possui um ícone de especialidade E for colocado Num ícone de especialidade Igual na carta de inimigo O capitão joga um dado adicional Para cada sucesso obtido O capitão coloca uma ficha de sucesso Na carta do inimigo Quando o número de sucessos For igual ao vindo do inimigo Número do canto superior direito O inimigo morre Quando o inimigo morre Sua carta vira espólio E vai para o diretor científico Virada para baixo Caso role uma derrota Todos os soldados designados A esse inimigo morrem E vão para o banco de recrutamento Soldados do banco de recrutamento Podem ser recrutados novamente Em rodadas futuras O capitão pode tentar resolver As tarefas de defesa da base Quantas vezes quiser Contanto que ainda haja soldados disponíveis E inimigos a serem combatidos Entre cada rolagem O capitão pode mudar o inimigo Que vai atacar e remanejar os soldados Depois de resolver as tarefas Eita, peraí De defesa da base O capitão causa um de dano A base para cada inimigo na base Que não tiver sido morto Em seguida ele descarta Todos os inimigos da base E só criar uma pilha de descarte Se a ficha de dano avançar Para um espaço vermelho Que tem um simbolozinho de alvo Marcador de dano Resolva o efeito do dano crítico Que foi exibido na carta Do plano de invasão Que é aquela carta Do lado da missão ali Aqui Tem um negócio em comalvo ali Falando que a gente tem que aumentar O pânico em cada continente por um Se chegar nesse dano Saber administrar o dano na base É uma tarefa de suma importância Lembre-se Se a ficha de dano na base Avançar para o espaço laranja No marcador de dano Vocês perdem a partida Aí tá falando que no final De cada rodada Ele vai perguntar pra gente Se a base foi destruída Que também vai acabar Caso não foi Vou marcar aqui Resolver missão As tarefas da missão Assim como na missão Na defesa de base Só é permitido designar Com um soldado Para cada ícone de habilidade Em cada tarefa E a carta de reserva Desse soldado Deve apresentar o ícone de habilidade Correspondente ao ícone Que ele será designado Colocar um soldado Colocar um soldado No ícone de habilidade Não é uma ação permanente E o mesmo soldado Pode ser usado Para resolver diferentes tarefas De missão Na mesma rodada Para cada soldado Designar a tarefa O capitão joga o dado Dex com junto Com o dado alienígena É uma coisa Aqui é o outro Aí falando da especialidade Aí para cada sucesso obtido Mesma coisa Caso role derrota Esse cara volta Para o reclutamento Mesma coisa Se morrer Vira espólio Se o capitão Concluir Todas as três tarefas De missão Ele resolve As duas recompensas Exibidas na carta de missão E põe a missão De volta na caixa Todos os soldados Designados à missão Voltam para a reserva Se a missão Não for concluída Ela permanece em jogo Bem como os soldados Designados a ela Além disso Todos os inimigos E as fichas de sucesso Presentes neles Permanecem na missão E poderão ser resolvidos Nas rodadas subsequentes Aí falando que O aplicativo Precisa saber O nível de pânico De cada país No caso todos Estão em amarelo Então não afeta em nada A gente agora E vai perguntar Se a gente concluir uma missão Nessa rodada Porque a gente vai ganhar Mais chance De desbloquear a missão final No momento A gente ainda não fez Porque né Então vamos resolver Essas coisas Na verdade Peraí Deixa eu ver Se eu estou viajando Ah não Eu estou viajando Já podia estar fazendo Em vez de só ler Então vamos voltar Aqui rapidinho Então primeiro É o Dentista Aí é OVNI É eu voltei Aqui no aplicativo Matheus Vamos resolver Essas pesquisas Aí Da esquerda Para a direita Ali No caso a primeira Você vai rolar Um dado de XCOM Contra um dado alienígena Tá Você não tirou um sucesso Mas você tirou dois Então Meio que fica neutro Se você quiser tentar De novo Aí ameaça só Para o dois Aí se você tiver Dois ou menos Aí pode dar ruim Vai continuar Pode apertar R mais vezes Não precisa apertar só uma ou não Tá Você então tirou um sucesso Mas tirou três Então não acontece nada Porque estava no dois Aí sobe mais um Confia cara Confia Agora você não teve um sucesso Mas você tirou dois Que é abaixo Do que está ali Na ameaça Então você não consegue Fazer a pesquisa E seu cientista Ele fica ali No caso exaurido E não vai poder ser usado Na próxima rodada Aí agora A gente vem para a segunda Aqui A do Chive Aí volta para o um Isso É se preferir rolar Na bacia ali Só tirar os dados Se não for usar Tanto faz Ok Rola os dois Os azul agora Faz uma caixinha Tá Você teve um sucesso Mas a pesquisa Mas a pesquisa precisa de dois No caso a gente marca aqui Com a ficha de sucesso Assim que eu achar onde ela está Cadê, 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 cadê Ficha de sucesso Perdi onde fica Ficha, ficha de sucesso Não é isso Ok inimigo Achou? Não Aqui é orçamentos Ficha de sucesso Pô, tinha um negócio de sucesso O único que eu vi ontem Em algum lugar do tabuleiro Aqui não Aqui é tecnologia No meio do mapa Ah, é verdade Boa, boa, boa Aí no caso Tenho sucesso nessa tecnologia Aqui agora Você pode continuar pesquisando ela Se você quiser Ou pular para a próxima Por enquanto A gente só precisa de mais um Bora, Matheus Porra O que você consegue, cara? Não Aí no caso É É a mesma tarefa Então sobe, é verdade Vai lá Tá Não conseguiu Mas Dá para tentar de novo Se falhar os dois A gente já morre Não morre Eles ficam consumidos Tá Dá para tentar de novo ainda Ainda dá Tá foda É só no seis, cara Que isso? É, agora é só se tirar seis Que eles não vão morrer Não É um sucesso Não Não é o sucesso Se tirar o sucesso No dado azul É sucesso Sim, mas tipo O sucesso é Só um lado Tem dois lados Do dado que é sucesso Ah, então É mais isso Confia, Matheus Que isso, pô Confia, cara Cara, tá regando, cara Tem sentido Pra cacete ainda Só acaba Quando termina, cara Vamos Quer regar, mano Pô O mundo morrendo Eles invadindo a gente Você quer Ficar covarde? Ok Tá, você conseguiu O sucesso Que não é anulado, tá Mas você tirou cinco No caso, estava Marcando com cinco ali Então seus cientistas Eles ficam exauridos Mas a sua tecnologia Ela é concluída Porque você precisa Só de mais um sucesso Então essa tecnologia Aqui, no caso Ela é de quem? Central officer Aqui Sou eu? Não, comandante É, sou eu Então esse que vem pra mim Achieve Tá Coloque Um sucesso Na tarefa de missão Que o soldado Foi designado Tá, quando for fazer a missão Então Fazer isso daqui E aí tio, boa noite Inclusive, boa noite Pra todo mundo do chat Que eu não dei boa noite Que eu tava lendo um monte de coisa Aqui, véi Cadê, Kaijum Wift, Mag Boa noite Tá, próximo Defesa Orbital Aí é comigo Bom, o azar Não é diferente Nesse jogo aqui Quanto é No X-Con normal Então se preparem Tá, eu no caso Tenho dois OVNI Mas Eu vou atacar Vamos lá Deixa eu voltar aqui Com um Bora, meu Bravo Sucesso Tá torto Matou Matou onde? Nada Foi É, parei uma coisa Eu nessa caixinha Tá dando azar Eu girei fora Não sou certo Tá porreta É, não consegui É, não consegui Tu aumenta no fracasso Ou não? Não É, o caso aqui Deu ruim Porque eu tirei dois Então Eu perco os meus dois satélites Aqui nesse turno Se eu quiser usar Auríbrus E eu não posso usar eles Também no próximo turno Assim como cientistas Porque quando eles voltar Pra carta de reserva Eles não vão poder ser recrutados Igual a gente fez nesse turno E ainda ficou um OVNI Na órbita Que é uma merda Mas é X-1 é isso aí É uma merda Então Eu consegui ler Eu pegar bem E vocês colocaram Só dois sucessos Exatamente Agora a defesa Dos planetas Vou começar Defendendo aqui América do Norte Um contra um Fiz um aí Tá, não deu nada Estamos no dois Boa Oi América do Norte Suave Agora vamos defender o Brasil Brasil Vamos lá Pelo Acre Bora Brasil Pô A Copa do Mundo Tá Pelo bom Boa Vamos Acre Caralho Agora vamos defender a África Dois contra três Ali Tá, foi um Fazer que volta Pô, você empassa com o Raquel Confia, cara Cara, mas pessoalmente Eu errei todos Aí, ó Falando Sobe pro dois Beleza Falta um Mais um Ele mata um dois Agora Brabo Porra Tá muito Porra Ok Tamo bem Tamo bem A órbita ficou um E tem um na Asic Não tinha ninguém Mas Podia ser pior Agora Defesa da base Você, João Sobrou Bota um Bota um chive Nesse soldado Aqui Botar o que? O chive Nesse soldado Aqui Ah, deixa eu ler O que minha chive Faz que eu nem consegui ler Coloca um sucesso Na missão Que um soldado Tenha sido designado Para cada um Dos ícones Pelo menos É isso que eu entendi Você botaria um sucesso Aqui automático É, pelo que eu entendi Sim, eu poderia fazer Bota um sucesso Nesse sectoid Para matar ele Pode ser Pode ser Pode ser Então eu vou Virar aqui Aí ele passa Essa carta Para o Matheus Vai para o Matheus Ali virada para baixo Que é espólio O sectoid Agora eu fiz um Sincero Que é base Não dá para brincar Não Pronto Eu tenho que tirar Dois dados Contra um dele Você tem que tirar Dois sucessos Exatamente Como você tem O símbolo Da esponuzinha amarela Você joga Dois dados Contra o vermelho João Pode ser Pode ser A caixinha Gente É essa Valido Vambora Puta que pario Pô, mas jogou muito Muito próximo Esse time Eu vou esquecer de clicar Ok Está Está no três Já Pode ser que eu mexa Lá Vamos lá A carta vai voltar daqui a pouco, no final da rodada. Eu vou jogar uma carta minha aqui que eu vou deixar você rejogar esse dado vermelho aí, mas só o vermelho. Só o vermelho. Rejogou? Deu 6, né? 6. Agora rejoga de novo aí, está no medidor 4 de perigo. Vambora! Puta que pariu, João. Cara, não consegue, velho. Eu não tenho mais nada para ajudar aqui não, mano. Vai matar minha família, matou o cientista, matou todo mundo. Eu não tenho nada para ajudar. Então, no caso, o soldado falhou, então ele morre. Vai aqui para a pool de recrutamento, fica aqui. Não, mas fica mais na reserva. E, no caso, esse inimigo aqui causa 1 de dano na base. Porque ele sobreviveu o inimigo. E aí ele vai para a pilha de descarte. Pode deixar aqui. Se ele ficasse ali... Tá, agora... Aí a base da estufa foi destruída? Não... Resolver a missão, vai lá, João. Você de novo, hein? É um soldado contra dois esse floater aqui, né? Você que sabe, mano. Não, dois soldados contra um floater. Você pode mandar quantos soldados tiverem esse símbolo aqui. No caso, até dois soldados por causa desse inimigo aí. E o múton dá para você mandar até três soldados por causa dos três símbolos. Ah, tá. Então eu posso mandar dois soldados para o floater e três para o múton. Se você quiser, sim. Então seria três... Mas tem que fazer sempre da ordem esquerda para a direita a missão, tá? Tá, então mandaria... Peraí, se eu jogo o soldado, eu gasto ele, né? Não, ele vai poder fazer as outras tarefas ainda. Ah, então eu vou mandar todo mundo no floater aí, mano. Ah, ele morre... Ah, pior que pode morrer todo mundo, cara. É, lembrando que você não pode jogar de novo contra esse inimigo nesse round. Se você não matar ele, então, assim... O ideal seria jogar o quanto mais sucesso e conseguir mesmo. Ai, caralho, que tensão. Mas ao mesmo tempo todos podem morrer. Imagina, todo mundo morre na primeira missão aí. Pode acontecer, cara. Você só pode usar dois... Não, eu posso mandar quatro contra ele, né? Quatro dados, porque... Lembrando que só o assalto já são dois dados aqui, de sucesso. Então... Você pode mandar um... Eu vou mandar quatro dados aqui. Porque ele tem um negócio de suporte e um assalto. É, seria três dados ao todo se você mandar dois ali. São dois ícones. Então, se eu mandar o soldado e o suporte, eu... É que eu nem ensinava o suporte. Mas aí... Se eu não conseguir matar ele de qualquer jeito, eu perco a missão, né? Não, você pode... É o que eu tinha lido aqui. Você pode fazer a missão depois. Ou trocar a missão no futuro, se você quiser. Missão continua. Mas quanto mais a missão a gente fazer, mais rápido a gente desbloqueia a missão final. É bom que todo mundo manda um banho. Então são três dados aí, no primeiro bicho. Vai lá. São quatro, não? Não, porque você só pode mandar dois. Tem dois ícones. Ah, é. Verdade, verdade. Aí o bichinho ali é especialista, ele ganha dois dados e o outro é do suporte. Peraí, eu não consigo tirar isso. Pronto, isso não adicionei. Aí, foi. Vai lá. Vai lá, cara. Ai, caramba. Só precisa de um sucesso. Se não conseguir sucesso, já era essa rodada. Ai, a... Peguei uns dois, cara. Beleza, o Vulture está morto. Recompensei o seu peito mesmo. Spoily para o Matheus. Vai mexer lá, capinha. Já coloquei já. É... Dois dele, né? Um para cada situação. Então, brigando. Vai ter que estar batendo em um bazuqueiro aqui. O quê? É porque eu só posso mandar um para cada símbolo. Exatamente Só que o suporte tem vantagem Então vai ser 3 contra 1 Se você mandar os 2 suportes nele Porque ele tem o simbolo amarelo São 4 dados Ah, então eu vou mandar todo mundo Ah, na verdade não, ele não tem nenhuma bordinha amarela Então não Mas tem bordinha amarela no mapa Não, mas esse aqui é outra tarefa Ah, tá O suporte São 2 ou 3 dados 3 dados Você pode jogar Só pra ver se eu não to falando bosta Ah Dois sucessos Falta um Ah, falta mais um de dano João Ok, só pro doido aqui Ai, cara Fofinha João Foi porra Boa, boa Coloquei a cartinha lá, agora falta só a tarefa final ali Ai eles podem jogar até 4 dados Ai eles podem jogar até 4 dados Porque tem dois especialistas ali No caso até 5 Matou todo mundo, morreu pra pegar a caixa, é sacanagem Você tem 5 dados pra jogar ai, se quiser poder jogar 5 dados Viu porra É porque os caras tem o amarelinho, o suporte E o assalte ele tem o outro É É É Eu acho que não Deixa eu jogar mais, deixa eu ler aqui rapidinho É É Só pra gente designar um soldado para cada ícone de habilidade Tá, então no caso são só dois Verdade Então no caso no botão a gente também não poderia ter colocado 2 no mesmo símbolo Mas fica na próxima a gente faz isso Tá, então eu tinha que ter 3 dados só né Você pode jogar 4 É 3, 3, 3, isso ai 3, 3 Eu tenho que botar aqui dentro né Que é aqui dentro que eu só 3 Ai só precisa de um sucesso cara 3 1 Mas morreu todo mundo Putz Putz que merda O cara morreu no mais dificil Caso vale uma derrota todos os soldados designados a tarefa Morrem e vão para o botão de equipamento No caso como você usou Um assalte e um suporte né Pô, os cara morreram vão pegar a caixinha cara Morreram vão pegar o hack né É, era uma C4 cara Botaram uma armadilha lá Tá, então a gente pode reduzir agora como recompensa ali ó O pânico de qualquer continente por 1 E o pânico na América do Sul por 2 Então eu vou reduzir o pânico do... Ah inclusive se você já aumentar a Ásia aumenta 1 pânico Não Peraí Então eu vou... Eu posso cancelar o da Ásia não Seria o melhor E o da... E aqui o que ficou em órbita que eu esqueci de aumentar também A gente tem que aumentar o que tá se não me engano em menor Deixa eu só voltar pra confirmar aqui É um dos... Eu escolho entre os dois menores É... 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 Mas só aumentar o soldado já na primeira soldada Eu sogo da América do Sul Aí vai cair de novo Aí a gente escolhe o da... Exidência da Ásia Como é que é? Porque eu fiz a missão Porque eu fiz a missão É que o da... O... O OVNI vai aumentar o da América... A gente pode aumentar o da América do Sul Tá Aí eu cumpri essa missão Aí diminui de novo Pode ser Não é... Aí eu... Diminui da Ásia também Pode ser Pode ser Tá Então essa missão aqui Só que eu não tenho mais barco esquerdo, né? A gente tá em situações complicadas, né? Agora... Passar aqui Informar nível de pânico Tudo na amarela ainda Fechou Concluímos a missão? Sim Aí agora todas as cartas que a gente usou No caso essas que a gente deixou virada pro lado aí E as unidades Elas voltam a ficar Na vertical Que significa que a gente pode usá-las de novo Agora na próxima rodada E no caso Como eu fiz aqui a parada do Elite Esse agora o Assault Ele é um Elite pra você, tá? Ele vai ter benefícios melhores aí agora Imagina o Assault morrer na próxima missão Porque ele é tão trágico Tão trágico Coloca todas as cartas de Cris na missão, tecnologia e inimigo Que foram descartados no final dos respectivos baralhos Então no caso Espera aí Eu ainda posso recuperar nesse turno a um cientista Tãozinho Ah, ele tem o Assault ali Nesta parte Nesta parte Então né Como assim recuperar cientista? Nessa daí não, pô Você usa... Alguma... Alguma... Carta que tenha da sua mão aí de tecnologia A habilidade de... Exaurir ela É... Pera aí Você gastaria essa carta pra usar... Alguma carta sua de tecnologia que tenha essa exaustidez aqui ó Pra fazer o efeito dela E aí essa carta aqui é descartada Essa aqui Ah... Não... Não, você descarta a carta da mão no caso Desculpa Então tipo Vamos supor que você queira ativar aqui o Firestorm Que ele tem a exaustidez aqui ó Então você viraria essa carta aqui E essa aqui você ativaria uma vez E depois ela é descartada Ok Hum... O que você poderia fazer? Aí no caso agora Todos os cientistas que a gente colocou aqui Eles voltam pra sua reserva Tá Matheus? Esses aqui estão cansados Esses aqui você não pode recrutar eles na próxima rodada Checa Guts E... Cadê? As naves também voltam Mas Matheus poderia usar tipo Stealth satélite aqui Poderia usar ali essa coisa aqui pra destruir o da órbita? Poderia Cadê? Qual? Ele tem um stealth satélite Stealth satélite Cadê? Ah tá Ele poderia destruir o da órbita ou da... Sim, poderia Mas ele não terminou de pesquisar essa ainda Ah, eu vou ter que ter que ter que... Eu só fiz a Chivas, irmão Minha sorte foi tão grande que só saiu a Chivas Esse daí foi o... Você não teve nenhum sucesso nessa daqui, né? Ou teve algum... Pô, mano Tem... Nenhum? Nem essa, nem essa Essa não tinha... Não tinha nem sentido. Esses daqui vêm pra cá, os satélites... Esqueci de tirar alguma coisa, acho que não. Beleza, então... Deu ver unidades às reservas. Todas as unidades designadas, uma unidade da letra colocada em uma carta, voltam para suas reservas. Menos soldados designados à missão. Então a gente já fez. Os cientistas e satélites consumidos não são restaurados ao voltarem do tabuleiro para suas reservas. Eles permanecem consumidos e não poderão ser utilizados na próxima rodada. Isso a gente já fez. Óvris na órbita. Então o aplicativo precisa saber quantos ovnis estão na órbita. Caso haja pelo menos um ovni na órbita, eles poderão ir para os continentes no início da próxima rodada. Além disso, os ovnis na órbita têm a chance de atrapalhar as comunicações da XCOM e reordenar as ações da fase cronometrada. Se uma ação da XCOM aparecer em uma caixa amarela em vez de azul, ela foi reordenada pelos alienígenas na órbita. Mantenha o número de ovnis na órbita o mais baixo possível para evitar que os alienígenas atrapalhem as comunicações. A gente tem um. Tá, vamos para a próxima rodada agora. Mais ovnis. Primeira rodada foi só isso aí, velho. Foi uma hora. Mas é que eu estou lendo muita coisa. Agora vai ficar mais rápido. É porque como eu estou fazendo duas funções e lendo aqui, é mais demorado mesmo. Eu não sei o que eu estou pegando o povo. Eu não sei o que eu estou pegando o povo. Coloca o Elite no símbolo amarelo para lembrar. Não, mas eles já estão... Tem uma cor diferente aqui. A base dele é mais escura aí, Frit. Não precisa não. Assalte-se ali. Tá, vamos lá. Rodaram a dois agora, hein. Tentar ser mais rápido agora. Eu não vou ler tanto. A nova tecnologia é disponível. Pega aí até ficar com seis cards na mão, Matheus. E aí tem três já. Você tem três. Eita, cara. O cara puxou o baralho inteiro. Você não puxou todas, meu Deus. Bota de novo e organiza. Puxa três. Aperta o... Aperta o tenéis. Puxa só o tenéis. Não, puxa três. É, puxa o tenéis também se fizer isso. Se não me engano. Aí vira para a gente ver aí o que você pegou. Caralho, revive é bom, hein. Revive é bom mesmo, hein. Caralho, essa aí eu não tinha visto não, mano. Esse aqui é o que? Aloy. Já sei. Já sei qual vai nascer, papai. Essa daqui, ela comba com a sua carta de benefício ali, que você tinha falado ali, ó. Para você poder usar a habilidade, você descartaria a carta que você usou. E essa aqui, ela recupera. Roubado, mano. Mas tem que pesquisar? É, tem que pesquisar, óbvio. Ah, então pode. Tá, vou seguir aqui, hein. Onze creches. Caiu o dinheiro, pessoal. Aê. No caso que tinha doze, vou voltar só um. Estamos lutando contra o mundo aqui. Os caras estão acabando com o nosso dinheiro. Temos onze. Por enquanto eu estou fazendo pausado, né, gente? Porque não tem como fazer tudo rápido aqui, ó. Tentei economizar, né? Tentei economizar, né? Cara, economizar nada. Essa carta que eu tinha esquecido de virar. Já vou utilizar essa daqui, ó. Que eu posso colocar uma moeda na carta de fundo de emergência. Aí já vou virar ela de novo aqui. Coloca uma moeda aqui. Nosso fundo de emergência está full de novo. Tá. E... Você quer transformar mais algum soldado em Elite? Que é agora que tem que fazer. Seria bom. Espera aí. Deixa eu ver. Se eu tirar... Se eu tenho um... Lembrando que a parte de recrutamento... Esse cara voltou aqui, viu? Esse cara voltou aqui, viu? Então eu vou mandar um sniper pra Elite. Se ele... Tá. Tem dois. Pode soltar aí. Bota. Beleza. 11 créditos já coloquei. Designar pesquisa 1, Matheus. No caso, já tem uma aí. Então só escolhe quantos sentidos você quer. Ou se você quer trocar a tecnologia que está aí. E descartar outra. Eu acho que tem que descartar. Se eu ver. A carta de tecnologia substituída é descartada. E vocês perdem as fichas de sucesso que estavam nela. Então se você substituir, você perde a tecnologia que estava aí. Não. Então não faz diferença. Só coloca quantos sentidos você quer colocar pra pesquisar ela aí. Você tem 5 sentidos, seus livros aí. A gente tem bom a gente fazer a carta de R&P. É roubada. Nossa. Não tem que descartar não. Não. Tá. Deixa eu seguir aqui. Crise. Vamos de crise, amiguinhos. Ai, cara. Ai, cara. Mover todos os satélites em órbita para a reserva. Matar um soldado designado para uma missão. Reserva. Não tem nenhum. É, mas não vai resolver agora, né? Esse que é o problema. Então, esse que é o foda. Eu posso prevenir uma ainda. Então acho que seria melhor eu ver o da reserva e a gente ver o que acontece. Tá. Qualquer coisa eu previno com os dois soldados. Suave. Inimigo na base, João. Ai, cara. Puxa a cartinha ali do monte e vira lá. Mais dois perigos. Ai, graças a Deus. É, mas esse sectoid tem uma coisinha embaixo dele ali, ó. O primeiro sucesso que você rolar contra esse inimigo, você não conta o sucesso. O que? De dois sucessos. É. A gente tem um cartãozinho, ela continua aí com você. O quê? A chive é o zônico ou é o contínuo? Eu não entendi. O que você perguntou aqui é o zônico ainda? A chive. É descartado ou ela é... Ah, tá aqui, pô? A chive continua? É, eu usei o caso naquela rodada e falou pra eu restaurar ela e vira de novo. Ah, então... Tá. Seguindo. Escolher missão, capitão. Puxa duas cartas amarelas ali e escolhe o que a gente vai fazer. Vamos lá, João. Vai saber se eu ia matar o time inteiro. É, de preferência. Tem uma aqui. Ufocraft site. Construa dois jatos e reduz o pânico na Azen 2. Bom. Isso aqui é vital pra gente fazer. Mas também é muito boa. Recrutar dois soldados, ó. Reduz o pânico na Azen 2. Esse aqui tem um inimigo só, né? É. E a de cima tem dois. Só que tem as missões minhas. Mas o problema seu não é inimigo, a gente já percebeu isso. É. O problema meu foi esse problema mesmo. O cara simplesmente matou todo mundo na tarefa. Olha, tem poucos... O OVNIs e o movimento, por enquanto. Não sei se ele tá de pegar soldado ou... É, tem quantos naves? É, tem dois naves, cara. Não sei se eu reputo dois naves ou dois soldados. Se eu vou pânico. A Europa não tem nenhum, hein, velho. Mas... Não, não... Vou chocar mais rapidão. E aí, qual que vai? Deixa eu ver. Eu tenho um sniper. A elite tem um sniper. Eu vou de... Soldado. Tá. Fundo de emergência disponível. Tá. A gente pode gastar aqui da moeda de fundo de emergência. Pegar quantos a gente precisa. Lembrando que a gente tem 11. Por enquanto, a gente gastou... O que o Matheus colocou ali. A gente gastou um só. Um só. A gente tem mais 10. Ó, deve ter menos uns 5 gastar com interceptadores, né? É, ainda não começou a brotar eles. Também é difícil de dizer. O Matheus não atribuiu nem é preciso. É só o... Bom... Na verdade... Ainda. A gente pode atribuir depois, pode? O que? Não. O Matheus pode atribuir depois? Precisa ainda. Vai aparecer pro Laboratório 2 e o 3. Então... Ainda não tem duas fases de ele colocar coisa, tipo. Então... É, eu já gastei esse daí, no caso. É uma vez por jogo? Uma vez por rodada eu consegui botar uma moedinha na... Ah, foi de emergência. Então a gente pode pegar um dos... E o negócio é bom? A gente gastou. Pelo menos um de cerca. Vamos pegar, sei lá, uns 2 por garantia. Cara, eu acho que... Por garantia vai uns 3, velho. É bom, é bom. Porque vai haver mais inimigos pra basear. O melhor fica na reserva. Então, beleza. Estamos agora com 3 aqui. OVNIs 2 na América do Norte. É, deu OVNIs que a NASA viu entrando na base da Califórnia. Designar pesquisa 2, Matheus. O receptor fica aqui ou a gente tira? Tinha um onde? Tinha um na América. Ah, ele volta pra Cardi. Tá. Esse é o Draco. Revive é boa. Quantos vai? Caraca. Ah, mas dá 3? Confiança aí. 2. Ok. Eu vou dar um... O LUT que eu já pergunto. O que você vai usar? Eu não sou, não vou gastar os forcos. Ah, tá. Beleza. Boa, boa. Alocar satélites. Bom, por enquanto, só tem 1 lá. Então, eu vou mandar 1. Por enquanto, que eu... 2 cientistas... 2 satélites. Já são os 3. Colocar os receptadores. Caso... 1 na Ásia. É, 1 na Ásia e 2 na América do Norte. Por enquanto. Da América do Norte é a prioridade. Que duro. E aqui, mais 3 moedinhas. Beleza. Ovens detectados. 1 na África e 1 na Ásia. Agora ficou 2x1 na Ásia ali. 1 inimigo na base. Ai, cara. Por favor. Puta, que pariu. Minha maior inimigo. Objetivo. Nossa. Mais um Múton. Pra contar a história. Pegar tropas para a missão, João. Para a missão. A missão precisa de um Sniper. Eu não sei quantos inimigos ainda. Ah, inclusive você... É, você não tinha colocado os inimigos da missão. No caso, aquele Múton seria um da missão, por exemplo. Ah. Eu preciso de um bazuqueiro aqui. Ah, peraí. Ah, que eu preciso de um bazuqueiro. É, agora pode virar as cards aqui. Aí. Escolha aí quem você vai mandar. E esse também tem aquele negócio do sucesso, ó. Primeira rolagem do sucesso contra ele, ele ignora. E tem 2 vidas ainda, cara. E tem... Eu vou mandar. Ele tem carinhos com raquezas. Pô, mas você tem elite agora. Então mesmo que ele não tenha o dourado, você vai ganhar 2 vidas contra ele. Dependendo. É lógico. Escolhe o nosso índio. Tem uma opção de soldados. Eu posso recusar a fazer a missão agora? Você pode, cara. Mas ela vai continuar aí. Eu vou deixar ela aí, mano. Por que que você não quer fazer, porra? Porque senão a base vai de saco. A base aqui. Se eu mandar a missão lá pra cá, a base vai de base, mano. A base vai de camisa de luta aqui. Ah, eu preciso de um bazuqueiro aqui. A gente... A gente pronto, a missão tem um... Por que que você colocou esse bazuqueiro aí? Porque ainda não chegou na parte de defesa da base. Ainda não chegou na parte. Tô clarejando aqui. A gente pode chegar mais... A gente tem um bazuqueiro com calma. Eu gasto meu bazuqueiro e meu assalto, no mínimo. É. É que eu preciso do meu sniper e do meu assalto. Não tem como fazer a logística. É. Cara, ó. Eu tenho a chive que vai te dar um sucesso em algum inimigo. Se você precisar. Ou em alguma tarefa. Eu poderia gastar um... Ah, não. Ele é imune a sucesso. Desgraçadinho. Ele queima o primeiro. Eu posso queimar o primeiro dele e o outro você garante. Ou eu ataco um no búton. Calma. Mesmo assim eu disse que ia ficar muito complexo. Eu vou mandar só pra defender. A missão não vai dar frega não. Ou eu também posso fazer aqui... A tua primeira tarefa pra você. Com a chive. Ah, você faz o sucesso, né? Aí eu lutaria só contra o sexoide e contra o cloro. Exatamente. Ah, agora é a hora... É, entendo. Aí eu... Aí eu poderia mandar meu soldado aqui. Só que eu teria que fazer o cliente da vida. Matar os dois... Solo. Aí eu sei só. Eu vou esperar meus elites voltarem pra fazer o seu cliente. Vai ser um elite sniper e eu não vou conseguir fazer o nosso campeonato. Ele vai ter 3 idade vantagem. Tá bom. Eu vou todo o fomei baixo. Então... Então... Ah... Karekarekarek... Quem é? Crise. Mas descartar uma tecnologia pesquisada ou os jogadores não podem rolar mais que 3 vezes contra uma tarefa nesse round. Nossa... Eu acho que seria melhor de se não pode rolar 3 vezes. É, porque se a gente perder uma tecnologia pesquisada, a gente só tem uma até agora. Porque o cara matou todos eles. A gente perde a Steve, então... Ah, vai ser meio foda. E é permanente, cara. Isso aqui é só um round, né? Você pode botar uma façã. Ok. Acabou a música da XCOM. Peraí. XCOM, USB, em print. A segunda não é uma desvantagem? Por que, pô? Vai impedir a gente se matar. A proteção é de um João. Pronto, Zé. Qualquer lucro. Tá. Designar pesquisa 3. No caso, só os cientistas aí. Por enquanto, de orçamento, a gente tem aqui... Se eu estiver contando direito, deixa eu ver. Duas naves. Três. Nenhum soldado gastou ali. Três naves. Três cientistas. Tá certo. Então tem mais... Cinco, oito pra gastar. Por hora. Oito. Ah, e tem o satélite também. Não contei. Peraí. Três. Dois. Três. Quatro com satélite. Cinco, seis, sete. Oito, nove. Aqui. É bom que sobra, que a gente pode gastar pra recrutar soldado pro jogo, depois se lembrar a coisa. Ah, ah. Ou navezinho também. Nave eu tô bem até, mano. Tô com três aqui ainda. Que eu não usei. Tô com três pra recrutar soldado pro jogo, então... Tô com três. 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 Tô com três pra gastar, velho. Cinco, por favor. Tô com três. Tô com três. Ó, o Sniper. O Assault. O Assault não consegue bater. Ah, consegue sim. Tá vendo? É, o Assault ele jogaria quatro dados só no Sinktoid já. Então, eu vou mandar o Assault porque o Assault consegue bater tanto no Muton. Tá mais três, desculpa. Três dados. Ele bate tanto no Muton quanto no... Os dois bate tanto no Muton quanto no Sinktoid, acho que coisa é bom. Aí morre os dois com Sinktoid e eu consigo tudo. Confia, cara. Se eu falar assim vai morrer, velho. Tá, a gente sobrou três aqui. Tá, faz cronometrada, acabou. Pra próxima. A gente dá o orçamento. Tá, agora é a hora de recrutar coisa. A gente tem três moedas pra recrutar. Três moedas. Acho que vou guardar o outro pra próxima rodada. Mas se guardar, vai embora, pô. A gente perde. Ah, não fomem, então... Não, é o dinheiro que o governo tá dando. Se ele ver que a gente tá gastando, não tá mais. É, construção aqui dói. Vamos guardar pra comprar uma moção. Pega tudo. Pega tudo. O que que é isso? Porra, eu tenho que comprar... Ó, eu tô em falta de... Eu tenho um de cada, né? Não, você tem dois Snipers. Ele vai voltar no final do turno. Ah, então... Pra próxima missão eu vou precisar de um Sniper. Já tenho dois. Por enquanto, né? Aí tem... Eu tô em... Eu vou pegar um Assault no... Um suporte que eu vou ter que deixar na missão, ó. Puxa aí, rosinha. E o azul. Ainda temos um. Vocês vão gastar com alguma coisa? Pegou uma... Não, eu tô bem de nave. Satélite também tem bastante. Ah, então eu vou comprar um... Um Rave aqui. Não, eu vou comprar outro suporte. Vou mandar um Rave pra virar ele aqui, tá? Tá. Ok. Resolver crises. Eu posso mandar o Sniper Ranger, né? É só não resumir fora. Eu acho que tem só de fazer alguma coisa. O que? Verdade. Descartar a crise. Agora já foi. Eu poderia mandar... Ah, tá. Nossa, não. Desminuindo o som do jogo, tá? É a música que vem. Tô dando uma baixada. Ah, não. Desminuindo o Mix. Tá. Tá, então a gente não vai poder rolar... Mais de três vezes. Outra tarefa nesse round. E os satélites, eles vão pra reserva. Os que estão em órbita. Os que estão em órbita. Então tem dois órbitos que não vão conseguir fazer nada ali. Resolver pesquisas. Vai lá, Matheus. É agora, hein. Primeiro, o Battle Scanner. É. Calma aí. Ele pode descartar... É uma. Eu posso usar essa carta? Não. Não. Agora você consegue. É uma vez que eu uso ali. Você pode usar tipo... É, ele vai descartar um spoiler pra usar a carta. Aí nesse turno, ele só deixa ela virada que ele gastou. Ah, ele gasta? Então, eu não foda. E também você não conseguir usar essa carta agora, porque se você colocar um... Ah, não, não. Consegue, desculpa. Confundi. Pode ir, pode ir, pode ir. Ok. Só para o dois. Confia, cara. Boa. Boa. Essa aí vai pro João. Squad Leader. Aqui, aqui, aqui. O pesquisador volta? O pesquisador volta pra... Quando aparecer parada, pra voltar, na verdade. Aí eu volto sozinho. Bora, o revive. Nessa daqui eu vou... Vou gastar um corpo. Tá. Vou pegar mais um dado. Ah, são três dados. É. Na casa ele já tem um sucesso. Vou colocar a carta ali. Ah, não. Não, não. Esse mesmo. Três dados. Ok. Consegui um. Precisa de mais um. Só mais um. Só mais um, Matheus. Só que eu paro com um do lado, que é só no primeiro. É. Ah. Independente. Como é que faz? Bravo. Boa, cara. Esse aí também é pro João. Squad Leader. Eu vou botar outro post. Agora pode matar os caras. Próxima. Próxima. Stealth Satellite. Nota aí pra mim o remoto. Esse é essencial, cara. Ah. Quase. Foi. Brabo, mas os dois entes gostou. Pô, ficar de ninguém que aproxima tanto de trabalhar isso. Esse aqui vai pra mim. A gente já tem um projeto. Esse daí é uma pós-gasta. Eu tenho que lembrar de novo. Tá. Tá. Resolver defesa orbital. Bom, eu não tenho muito o que fazer aqui, mas... Eu posso fazer... Ah, eu não tenho Satellite. Eu preciso ter um Satellite em Orbita pra fazer isso aqui. What? Ah, tem que exalir, não? Ah, não, tá certo. É, eu tenho que ter um em Orbita, tá falando ali também. Pra fazer isso. Então, vai ter que manter os dois aí mesmo. Não dá pra fazer nada. Essa carta é minha, eu não tô conseguindo ir no flipar. Qual? A marca que ela foi... A pela tá com o Loki. Eu ia colocar um... Eu ia colocar um... Uma pedrinha. Ah. Defesa global. Vamos lá. Derrubar a OVNI. Começarem pela América do Norte. 1x3. 2x3. Não, 2x2, pô. 2x2, sincero. Achei a gente mais 3. Brabíssimo. Já foi 2, bora. Vamos lá. O Zang já acordou superior hoje, mano. Agora arrasa e fodeu. 1x3, vamos lá. Eu confio. Saiu. Aumenta pro 2 aqui. Essa asa aí vai ficar todo mundo maluca. Eu posso mudar a missão no início do round? Só quando eu falar pra você escolher a missão de novo. Tá. Tá, boa. Fica com dúvida se eu derrubar a outro OVNI. Não pode fazer mais 3 vezes, né? Não pode fazer mais 3 vezes. Ah, é verdade. Não, mas eu já... É outra tarefa. Porque eu tô derrubando outro OVNI. Ah, só em batalha que não pode? Não, é por tarefa aqui. Each task. Ah, é uma por OVNI. Cada OVNI é uma tarefa. Tem um OVNI e uma tarefa. Uma moto. E, ó, uma tarefa. Bravo. Ó, que isso, cara. O cara fez um possível. Que isso, mano? O cara é fantástico, velho. Uma máquina rapista, enjaulada, com ódio. Esse daí tem que ser promovido. Caralho, mano. Tem que estar usando o dedo vermelho. O cara conseguiu, mano. O cara conseguiu. Caralho, isso é impossível. Tá, defesa da base, João. Agora... Ó, eu tenho... Contra o Sick Toad aqui. Aqui. São... Ele tem a Elixir, então ele ganha um dado. São 2, mais 3, 4. É, o cara virou o Top Gun, aí, frente. Top Gun Maverick. Ah, deixa eu botar o meu dado ali no crack de Heavis, vai? Tá, Mac. Morreu esse aí. É, você mandou... Pera aí, só pra eu ver aqui. É 3 dados do cara e 1 do Heavis? Mudou? São... 3 dados do cara e 1 do Heavis. Ah, 1 do Heavis. Tá, tá, tá. Tá, o Sick Toad foi. Vídeo spoiler. Spoiler não, vídeo spoiler. Spoiler. Aí eu vou... 5, 6, 2, 3. Não, eu não ponho aqui ainda não, pô. Só que eu não vou usar. Ah, tá. Tá, falhou. Vamo lá. Eu tenho 5 na real de vantagem. A maioria morreu. Por que você tá jogando... A da Sniper e Explosão? Ah, não. Sniper e ele especializou. Eu só que eu. Mas Sniper dá 2. Sniper dá 2, mas eu vou escolher no Enix, ele dá mais 2. Então. E ele pode bater... O Assault pode bater com Explosão, né? E ele é Elite, porque ele tem 2 dados. Isso. Os Nniper tem vontade de... Ah, tá, 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 tá. Não, é justo, justo. Aí ele morreu. 2. Esse Nath está a base aqui. Spoiler aqui. Esse motor aqui tinha morrido de alguma coisa? Spoiler? Ele morreu hoje. Ele morreu no primeiro round. Deixa o spoiler do lado dos cientistas. Beleza, base suave. A base foi destruída? Não. Resolver missão. No caso, a missão não tem ninguém, então não vai resolver. Informar nível de pânico. Estou na amarelinha ainda. Na verdade, não. Não, porque... Aqui, a Austrália aumentou 1. A Austrália aumentou 1. E a África aumentou 1 também. Vai aumentar 2 no... Se a gente escolher da América ou da Europa. A menos 2 na Europa não. É, você pode escolher... É, vai aumentar de qualquer jeito. Vai empatar e tem que escolher... É, que um... Se você escolher 1, o outro vira melhor. Então... Então, vambora. Não acumulizou a missão dessa rodada. Restaurar unidades e cartas. Então, agora, o de cartas que voltam. O Elite vai para o nosso... Squad Leader. Conscientes, terminaram a pesquisa. Voltam para a minha mão. E os exaltos? Na real, antes de eu fazer isso daí... Deixa eu ver se eu... Se eu posso... Não, não vou fazer não porque eu esqueci de usar. Mas eu poderia ter feito já um sucesso para cá. Mas depois eu coloco. É, e agora a galera que está... A nave exausta na rodada anterior, eles voltam, tá? E os que ficaram exaustos nessa rodada, eles ficam exaustos. O meu Elite volta também, né? Eu já coloquei para você aí, o Elite. Ah, porra, eu molho. Já, hein? Deixa eu organizar aqui, hein? Mania de organização minha. A nave volta. O herói é que volta, né? Simplesmente. O nome desse cara aqui vai ser agora... Top Gamma. Vou colocar aqui. Marão Vermelho. Muito mais forte. É, uma verite, cara. Porra. O Marão Vermelho... É muito... O Marão Vermelho deixou eu 59 aviões, sozinho. É, mas eu sou nave, né? É completamente diferente. Ó o OVNIs na órbita. Temos dois... Próxima rodada. Quase é. A gente parece deixado para não usar para o 2P. Lota para o 2P. Nesta economia de volta. Doze dinheiros. O Marão Vermelho está armando os soldados agora. Agora eu estou reabastecido. Comecei na próxima, né? E esse soldado está aqui. Ah, eu estou de volta. É, eu estou de volta. Lembre de usar as cartas, sempre. Importante. Então esse aqui volta para o final, que eu esqueci de colocar. Eu vou deixar sempre um suportezinho disponível para não fazer um acidente, eu quero ver. Isso é uma coisa. Seria bom de pegar esse card store, mas eu gosto de usar. Ó o João. Lembra das cartas que eu contei, planei, tá? Eu estou ligado. Dois OVNIs. África e Ásia. O quê? É um missão, ele me desce. Vamos ter que mandar a frota para a Ásia. Ah, você está limpo. Coloquei já. África e Ásia, está... Ah, não, na verdade, descendo de órbita, então não é novo. Então é os que estavam na órbita. Ali é errado. Pronto. Eu comecei a fazer o massacre nessa África. O que é isso? Dois OVNIs. Não, pô. A tecnologia é disponível. Comprei até ficar com seis, Matheus. Será que é com cinco? Só um segundo, que agora eu não estou lembrando na apidência de tecnologia. Ah. Eu acho que vai ser agora. Pois é, é bom também. Reduzir o pânico em um. Orçamento, doze créditos. No caso aqui a gente tem cinco, dez. Deixa eu voltar aqui. Doze. Eu já vou virar minha carta aqui e colocar uma moeda no fundo de emergência. Essa carta volta. Qual carta? A minha de queimar a corpo. Ah, sim, sim. Sempre quando você usar ela, tenta deixar ela virada aí. Se não der pra virar é porque ela tá alocada. É, você quer que qual vire elite agora aí, João? Vou já deixar aqui também marcado. Já tem sniper elite, né? Você tem um assalto e um sniper. Eu quero deixar meu heavy elite. Tá. Perfeito. Já entrei. Beleza. Designar pesquisa um. Escolha aí qual que vai no primeiro laboratório. Enquanto cientistas. Nada, esquece o Muton. Já tá bom de Muton, Jai. Pô, deve ter mudado todos os Mutons ali em mim. Perfeito. Só um segundo que eu tô lendo. O que que faz? Tranquilo. Tranquilo. Tá, com cientistas. Pode deixar esses aqui, os que estão exauridos. Enquanto eu tava organizando, eu deixei eles aí de lado. Enquanto eu tava separando. Tá, por hora temos dois de gasto. Cert. Uhum. Inimigo na base. Base. Deixa eu ver. Ai, cara. Só tem sectopode na base. Sectopode nem existe nesse XCOM. Sectoid, é. É o mecha sectoid que existe. Mas acho que não tem esse XCOM. Tem sim, aqui ó. Já recebi um alerta aqui que tá pra chegar um OVNI na Europa. Aí nem vem lá. Olha aqui o sectopode. Tem? Tem. Deus me livre. Crise. Vamos lá. Mover um cientista de cada pesquisa para reserva. O primeiro inimigo tem man que for morto nesse round. Faz com que nasça um novo inimigo no seu lugar. A gente não tem tem man na nossa campanha, então esse aqui é o melhor. Tem man, então é. Se fosse, eu vai parar a gente pegar outra caça de crise pra nesse XCOM, acho que não é justo. Já que não tem de man. Ah, mas aí tem nada a ver, cara. O jogo foi pra gente pegar os inimigos, não foi a gente. Tá, man. Foi o jogo. Onde asso, nossos caras? É? Tá validado no seu olho nos dentes, cara. Infernei um cientista. É um tipo de crítica. OVNI na Europa e na Ásia. Cadê o cientista? Mesmo se passasse, eu ia bloquear com o SkyRange. Põe um OVNI na Europa e um na Ásia, lá. Colocado. Outra crise, aí. O jogo reclamou da crise e o cara mandou outro. Aumentar o pânico na América do Norte ou na América do Sul em um? Poxa, não tem escolha. É um dos dois, aí. A América do Sul tá menor. É um do lado do Sul. Escolher missão. Vai manter a mesma? Eu vou manter a mesma. Tá bom. Parece que na Ásia. Deixa eu olhar o que negócio. Europa. Tá um pouco, tá. Precisa. Designar pesquisa 2. Interdrive, como parece que fica. Beleza. Quantos cientistas vai nisso daí? Nois. Então, até agora gastamos 4. Ah, eu tô gastando. Defenderam a base, Capitão. E já recebi aqui um alerta do nosso Commander. Que tem um OVNI chegando na Europa e na Austrália. Mas pode defender a base aí. Quem vai? Merdinha aqui? Por enquanto só. Mas pode ser que apareça outro. Ah, pode aparecer outro ainda. Uhum. É, né? Ó, na missão eu não vou pensar de bazoqueiro, né? Então eu vou montar meu heavy. Porque se eu não estiver enganado, como tá com a caixa amarela aqui, algum OVNI deve ter bagunçado a ordem das ações. Então, apareceu defender a base antes de aparecer todos os inimigos na base. Então pode ser que venha outro. Então, pense bem na ação jogada, meu irmão. Então, heavy. Eu vou botar um heavy ali. Eu posso botar meu Snap no Battlescanner, né? Colocar o quê? O Snap no Battlescanner. Uhum. Pode. Então botar um aqui. Já vou botar meu suporte ali aqui, então. E... É isso. Ah, não. Mas aqui, essa carta aqui, ela é fase de resolução. A gente tá na fase cronometrada ainda, tá? Tá, tá. A fase cronometrada, você pode usar essas cartas que tem esse símbolo aqui, ó. Eu não vou descartar crise nenhuma ainda. Então eu vou botar um heavy e um sniper por aqui. Ih, deixa eu ver. Eu posso mostrar. Não, eu preciso de dois snipers. Então vai só o heavy lá mesmo? Um heavy e uma só. Não, lembra de usar a sua carta? Ah, não. Não pode. Não fiz nada. Vai só o heavy. É um heavy lá e um sonho. Ok. Esse heavy aí já me rendeu alto de nada. Pô, vai descartar... Eu ia descartar uma crise na América, mano. Você pode descartar. Descarto. Descarto o que quiser. Mas se eu descartar a crise, eu... Fico de custo pra fazer isso aqui. Porque eu vou precisar de dois snipers, um assalto e um suporte. Aí eu vou gastar dois snipers, eu teria que ficar sem... Pra fazer isso aqui, eu teria que ficar sem a minha carta reviver. Aí eu ficaria desfudido. É. Então eu prefiro fazer isso não. Então fechou. Eu acho que a gente tá... Nossa. Calma aí, amigos. Eu tenho uma péssima notícia. Só deixa eu ler aqui pra ver se eu entendi direito. Direito. Ah, não. Tá certo, tá certo. Enviar tropos para a missão. Não. Missão? Então eu vou mandar meu... Dois snipers, meu assalto e meu suporte. Eu vou guardar a chive pra caso apareça alguma coisa na base, eu acho. Mas vamos ver. Aqui vai ser alto risco. Cara, vai mandar... Cara, é dos dois Elite, vai mandar mesmo? Eu vou mandar... Os Elite custa mais? Não sei. Não. Mas assim, é o mais valioso que a gente tem agora, né? Eu vou ver se... Não, confia, cara. Confia, confia, confia. Confia, João. Confia, então. Tá bom. A gente lá tá tudo mudo, ninguém vai morrer. Alocar satélites. No momento eu não tem nada ali, mas só pra garantir, pra eu ativar a minha carta, eu vou colocar um só. Só deixa eu auditar aqui. Que deu um soldado na base. Quatro. Quatro cientistas. Oito com o meu. Quatro. Quatro. Cinco nos mãos. Tá certo, né? Um, cinco, seis, dez. A gente gastou dez. A gente tem mais dois pra gastar, mas ainda não apareceu o fundo de emergência. E eles têm... Nossa, tem dois jogos só pra gastar. Tá chegando dois jogos aí. O fundo de emergência é disponível. Olha, agora eu acho que vai precisar pegar pelo menos uns quatro aqui, viu? É bom, não, não, não. Porque ainda vai ter a parte de... Defender com seus interceptadores e tá vindo mais OVNI. Então é bom. É, né? É, né? Hum. Ainda também tem a pesquisa três do Matheus, né? Pra gente gastar. Então... Gastei muito girando a emoção, cara. OVNI, Europa e Austrália. Austrália. Europa, Europa. Colocou um na Ásia, ali. É, lembra aí. Crise. Faça nascer dois OVNs do continente que não tenha caído em pânico. No caso, nenhum caiu ainda. Embaralhe o baralho de Crise. Imediatamente, puxe a Crise no topo. Deu. Ah, vamos fazer o do OVNI, mano. Eu não sei, né, Roxy, é. Eu não acho. A gente pode escolher qualquer lugar do mundo pra botar isso. Se a gente puxar essa Crise aqui... Na hora de resolver a Crise vai ser três Crises, mas essa Crise só puxa outra Crise, então... A do OVNI é bem merda, já tá meio que embolotada ali. Então, não sei. Já estamos quase no NIRMINT. Crisca espacial. Vamos, vamos a de baralhar a Crise. Mas calma aí, não faz ainda não. OVNI Austrália, mais um. Nossa, é bom que eu não pegou a Crise lá. O cara tá no sacanagem, mano. Crise. Eles estão indo pegar as aranhas que eles deixaram lá. Mais uma vez, a veia de baralhar o negócio de Crise e puxar uma Crise. Ou resolver o dano crítico do plano de invasão aqui. O caso seria aumentar o pânico em cada continente por um. Eu também iria nessa aqui de novo, foda-se. Arrastar o problema. Alocar interceptadores. Vamos lá. Bom, Top Gun, ele vai lá na ASS, porque ele se deu bem lá. Deixa ele lá. É, África. Vou mandar. Acho que dois. Na Europa pode ficar tranquilo que tem uma missão para a luz e pânico. Então, vocês estão, tá certo. E... Bota mais na Austrália e compensa na... Três por hora. Aí, acho que vou colocar mais... Que tecnologia que você tá pensando em pegar aí, Matheus? Ele vai pegar o... Colocar lá pra pesquisar. Eu vou colocar essa. Então, eu vou gastar mais dois pra proteger a Austrália. Aí, sobra um cientista pra você. OVNI, América do Norte. É, puta que pariu. Janta o OVNI, cara. O que é isso? O mundo era três a cada ano, cara. Designar pesquisa três, vai lá. A gente tem... Um cientista que dá pra colocar aí. Peraí, meu. E acabou o dinheiro. Deixa eu rir uma... É pra cada rolada, cara. Não era só uma, não. Tá em cena. Faz como não pra entrada. Se vocês forem querendo usar alguma carta com símbolo de reloginho, a hora é agora. Ah, é um... É pra cada rolada, não. É uma táxi, cara. É pra cada rolada, não é só uma, só. Pô, vou mandar a play aqui, hein. Manda. Se liga. Se liga, eu vou ativar meu... Nexus de satélite. Colocando aqui um satélite da reserva. Eu vou mover... Qual que vai estar pior aqui? Pior. Eu vou mover um... Ah, a Europa tá no dois ainda. Eu vou mover um OVNI da Austrália pra órbita. Com essa carta. E vai subir como proteger aqui, né. Falta com o caralho. Boa. Ah... E... Tá, o resto da play é na próxima fase. Alguém vai usar a sua carta? Deixa eu ver. Ah... Eu vou queimar duas cartas de pesquisa pra colocá-las no fim do baralho e pegar duas novas. Ah, onde é esse daí? É o... Ah, tá. Beleza. Beleza. Fazer uma pilha de descarte aí só. Deixa tipo do lado aqui, né. Arco Flower. Uh, esse aí é bom. É bom mesmo. Tá. Mais alguma carta ou eu posso seguir aqui? Vai. Beleza. Só agitar o orçamento. Foi exatamente 12, se eu contei certinho aqui. Mais o da reserva. Mais o da reserva que a gente gastou, que eu tinha pegado 4. Então eu tinha dado 16. Tá certo. Recrutar soldados e construir interceptadores. Não vai dar pra fazer isso aqui agora, não sobrou nada. Resolver crises, vamos lá. Ok. É... Embaralhar. Puxar 1 e colocar no topo. Mas acho que ela não ativa agora. Será que ativa? Acho que é ativa. Não, porque a crise que a gente tá resolvendo é essa. Ah, se bem que você... Ela resolve o topo crise. É, ela resolve. Porque se ela vai pro topo, a gente tá resolvendo na ordem. Aí acabou. Soldados de elite não rolam um dado adicional de expo nesse round. Aqui acabou o jogo. E aí, peraí, aqui de novo agora. Mova dois interceptadores da defesa global para a reserva. Puta que pariu, né velho? Ah, acabou. E aí, porra. Cara... Porra. América do Sul não tem nada, Europa tem dois, o resto é igual. A missão que a gente tá fazendo aí vai reduzir o que? Europa. Vai reduzir o da Europa. A Europa já tá bem baixo. É o... Tá subado. Ah... Porra, não sei de onde tirar. Acho que eu vou tirar um daqui. E um daqui. Confia no topo engano. Confia, confia. Usei esse aqui, essa bacana. Então, essa aqui. Vai pra cá. Esse aqui já fiz. Aumento o pânico na América do Sul em um. E eu puxei dois. Aí. Aí, eu dou o homem mago lá. Não acontece nada. Doou o homem mago? É, porque se a gente matar o seu homem mago, ele nasce outro. Ah, tá. Acho que é o homem mago, sua mãe mago. Beleza. Crise resolvida. Resolver pesquisas. Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Eu falo com você, cara. Vai e tome aí, vai fazer o clipe agora. Boa! Só o necessário. Aí, ó, Zane. Isso aí é pra mim. Será que é bom, né? Pode soltar, pode soltar. Não sei pra quem que é. É, é pra mim esse daí. É o... Tá ótimo esse daqui. Aí é o próximo. É pro... É pro dois. Tem um sucesso. É, tem um sucesso. Calma que o vermelho... O vermelho não tinha rolado na primeira. Olha o vermelho, olha o vermelho. Ele tinha ficado... Tá, tava no um, tá de boa. Foi, Dudu. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Isso aí é pra... Pra mim. Matheus é o melhor sentimento do universo, cara. Tem... O cara viu o Rick Mori três vezes e não duleu. Tsssssss. Vai ver. Eu vou... Vou queimar o corpo do João. Que isso, cara? Meu corpo. Calma. Peni errado. Cadê a penia de Penifunfo? Quer dizer... Queimou o corpinho e vantagem pra rodar. É, são dois prontos. Aí eu rolo dois dados, né? Acho que a pena de conta era essa daqui. Nossa. Aí, eu deco. Peraí, rapidinho. Você fez o que aqui nessa carta, não lembra? Adicionar um dado. Eu posso até fazer você jogar esse dado vermelho, mas eu acho melhor guardar pra missão e pra base. Pô, papo. Só tem um ali na base. Ah, isso é um. Eu achei que fosse. Deixa eu... Esse ferido. Não, pode deixar lá. Só volto depois. Tipo, acho que dois segundos que eu precisava foi... Tá bom, tá bom, cara. Foi duas de três. Tá bom. Aqui é a defesa de trabalho que pegou. Defesa Orbital. Bom, aqui eu vou fazer a segunda parte da play que eu falei. Caso... Convirei, mano. É... Vou gastar essa carta aqui. Alto, mano. Do satélite stealth. Travou. E vou destruir... Hã? O que aconteceu? O meu PC estranhamente travou. Essa é a caia da sala, Gui. Eu vou destruir isso fazendo a minha play aqui. Vou usar essa carta aqui. Pra destruir um OVNI em órbita, contando que eu tenho um satélite nela. Então, eu já vou destruir isso daqui, automático. Hã... Esse daqui... Vou matar o Prássica só aqui, Gui. Eu vou... Eu vou... Acho que eu vou reduzir o pânico da Europa, que vai aumentar em dois. Mas a Europa vai reduzir em dois na missão, se der certo. Não, vai reduzir em dois. Então, acho que eu vou reduzir o pânico da América do Norte, que eu ignoro ali em cima. Usando esse daqui. Vou ficar elas por elas. Aí, reduz aqui a América do Norte em um, depois ela vai aumentar um. Aí... Deixa eu ver se eu sei que eu vou fazer alguma coisa. Tá por hora, não. Agora, defesa global. Aí, eu vou gastar essa daqui. Do Firestorm. E vou... Destruir... Deixa eu ver. Porque se eu fazer depois, vai que o cara não tá lá, né? Interceptador. Eu vou reduzir em um o da... Cara, vou confiar no Top Gun e vou reduzir o da Ásia, mano. Fazer não, do... Austrália. Confiar aqui, né? Vamos lá. Primeiro aqui na América... Na África. Vai ser um foco interceptador contra dois Ovenis. Mas o Firestorm me distraiu o Oveno. Eu já destruí... Eu destruí... Pera aí. Eu não tirei o que tava ali? Não, não. Não. Ah, então eu ia tirar o da Ásia. Como eu falei, tava ali. Tá, o Austrália. Então, olha lá. África primeiro. Vamos lá. Aconteceu. Então, eu reduzi o pânico com essa daqui. E destruí o Oveni com essa daqui. E com essa daqui. Eu posso fazer uma missão para recrutar mais que esse estado depois também. Então, eu vou deixar destruído. Tá, vamos lá agora na... Austrália. Eu já tô por um... Algo muito bizarro tá acontecendo com o meu computador. E aí. Os alienígenas estão chackeando, cara. Ah, é. Pode parar com a comunicação. É que não, é. Nossa, talvez seja um HD, meu, dando um... Querendo... Porra, meu, não vai, velho. Ah. Vai acabar com a Mavericka, meu. Dá uma olhada. Mais um de base, galera. Outro. E aqui, agora, o Top Gun. Vamos lá, Top Gun. Ok, o jogo crashou. O próximo. Parra, espalha o carão. Caralho, velho. É, amigos. Não consegui destruir nada nessa rodada. É. Fiz a minha play. Gasto. Eu não tô gastando. Gastei a sorte inteira da vida. Eu gastei tudo que eu tinha aqui, mano. Simplesmente. Isso que eu vou guardar pra missão. Tô até com medo. Agora que o meu pessoal voltou a exponder a quantidade de gerenciador de tarefas que vai abrir. Tá, então a América do Norte aumenta em 1. Pânico. Europa aumenta em 2. África aumenta em 2. E Austrália aumenta em 2. Aumenta em 1. E Ásia aumenta em 2. Tô no vermelho? Senhor, isso não tem que falar uma coisa, vamos perder no tutorial. Cara, eu perdi no tutorial esse final da semana. Relaxa, cara. É sorte, né, velho? Tá, agora é defesa da base. Como é que tá a situação aí? Patrícia tá complicadinho. Tô esperando pra ele voltar, pra me humenecer. Tô esperando, dá nada. Não vou usar meu azar, não, porque, né. Mano, é engraçado. O Bazuca perdeu pra um sexoide. Pode acontecer, cara. XCOM 1 você lembra do André com o Bazuca, né? Marcos 2. E no ar do time. Realmente o meu PC tá estranho. Lugia HD acesa, processando a 2.0 por hora. É, só dois sucessos, cara. O Gerenciador de tarefas começou a responder. Gente, o que você fez nesse negócio aí, mano? Boa pergunta. Eu tô descobrindo agora o que tá acontecendo. Que no lado o jogo travou. O PC inteiro parou o respondente. Vou deixar de madrugada rodando uma verificação de HD. Nos dois HDs, pra ver se que eu tô suspeitando pode ser HD começando a querer dar pau. Esse tipo de trava é típica de HD. Mas tá pior do que quando o Warhammer 3 pega pra emburrar e trava o PC. E ainda vou ter um 5 gerenciador de tarefas pra abrir e pra fechar. Eu posso escolher umas das infantes? Eu nem que nem eu outras? Eu posso escolher umas das infantes pra negar. Colher o quê? Eu vou escolher uma das infantes pra negar. Eu não quero fazer. Não, porque elas vão pro final da pilha, então você não vai pegar elas. Ai, por Deus. Pelo sintoma da luz de leitura Cravada constante Mas foi meu HD Um deles O HD vai pro saco Se querendo te informar Do lado ruim da computação HD é fácil De pro saco com unidade Vibração Tempo Um raio cósmico que acerta o HD E destrói Estranho é que A parte de áudio do PC Tá rodando lisa Que eu tenho o preview de todo meu áudio Tipo o OMS Porém Se o HD travou só ir iniciando Se eu confirmar que eu uso de HD Eu forço um Ejetar o HD externo E ver se reestabiliza Eu já elimino quatro externo de problema Com certeza é a luz de leitura da parada É ou é o HD interno ou é o externo Se for interno Correr fazer backup dele pro externo e rezar Se for externo é menos mal Porque tudo que tem nele é arquivo Ah só ir iniciar não vai dar nada de sair não As vezes acontece É Nenhum Aquele momento que o gerenciador de tarefa parou de funcionar O Windows tá lendo Tá funcionando normal O Uniscore tá normal É vou reiniciar pra ver se eu volto Suave E lá E eu sei que vai demorar Então pode ir passando o turno Que vai demorar Que o meu PC é um macarrão Vai reiniciar Ah então vai indo no meu aqui João Qual a sensação é o final do Microsoft? É Por sorte a gente acabou de fazer o dele A gente tá na etapa de fazer a defesa da base aqui É Não 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 vou apagar a defesa É um contra um supero Honesto Sem vantagem a ameaça está em dois, beleza, joga lá do lado do Matheus, onde está esse bicho virado aí, aí mesmo, aí, aí ok, agora é o que? Calma aí, deixa eu passar aqui a base não foi destruída, resolveu a missão agora, vai lá então, vamos botar meus dois snipers para fazer essa parte de sniper aqui, então é, o primeiro sniper vai ter vantagem, elite 3, 4 1, 2, 3, 4 você vai mandar os dois snipers no primeiro, é isso? é, obrigado por mandar, foi um, e foi né, no caso, foi sim, você precisa de um sucesso aí, eu vou mandar o sniper, que é elite, meu assalto elite e meu suporte para matar esse sexoide de comando, então seria se você quiser, eu posso jogar a minha carta do chive, aí você já ignora o efeito dele ali ou eu uso para matar o floater depois porque se você errar o floater, você não vai poder tentar de novo eu vou gastar no floater, eu acho melhor então eu vou dar dois, quatro, mais um do suporte, cinco do dado pegou uma impressora aqui vambora ah, meu tio eu queria deixar só um pouco mais para se for controlar ele mais centralizado na câmera para não ficar na frente do aplicativo esse aqui é... é, foi um... esse daí caiu meio mais para... é, ele ia cair sucesso, dá para contar com um sucesso dois... dois, então ele está com um... é, ele está com um... vou fazer mais um foi um... foi dois... aí o floater mata com a chive ali, deixa eu só virar a carta pera, pera, pera... o floater mata a chive? vira a carta da chive ali como é que vira? clica, segura e mexe o scroll do mouse como é que vira? a carta da chive vai mexe o scroll a gente comprena a missão ah, a gente completa a missão sim senhor, volta a galera aí para a reserva tem missão cumprida, cara porra, ninguém morre a gente completa O que a gente ganha ali? A gente ganha que os dois soldados reduz o pânico na Ásia. Deixa eu ver se é na Ásia. É Europa, não. Beleza. Soldado não especifica, então eu acho que você pode escolher. É, eu posso escolher qual é o soldado. Ó, eu tenho... Um heavy, dois suportes e dois na costuma. Não, eu tenho dois heavy, dois de cada. Pode deixar o heavy na base ali, porque vai ter um momento que vai falar pra você voltar pra base. Vai aparecer outra coisa. Ah, tá. Então... Eu preciso de um sniper e de um suporte aqui a todo momento. Pra poder ativar a sensibilidade, então eu vou pegar um sniper e um suporte. Pra ficar safe. E reduz o pânico aqui em dois na Europa. Então... Eu reduzo o pânico, tipo... É isso aí mesmo. Aí mesmo. Voltou um, dois. Tá, deixa eu mexer no duplicativo aqui agora. É, ele só fica. Ah, o Zovni tá fazendo o dele lá, né, Ifrit? Por enquanto, deixa ele lá. Deixa eu ver aqui... Tá tudo na amarelinha ainda. Concluímos missão? Sim. Restaurar unidades e cartas. Deixa eu voltar aqui, galera. Então esse aqui volta pra cá. Aí... Triplitador não tem nenhum. É... Cartas volta viradas. Cartas volta viradas. A do Iopas também. Esse spoiler aqui é descarte. Esse aqui fica aqui. Ahn... Esse aqui também. Aqui você não usou nenhuma carta, né? Vocês vão e voltam. O Heavy Elite foi pra você. Tem essa carta aqui também. Ah, tá. A gente vai ter que tirar o satélite. E as crises aqui que a gente já resolveu. Ah, inclusive, esqueci de fazer isso aqui, ó. Eita, pai. Você não tinha o dado do Elite. Putz, esqueci disso. Ah, mas de boa. Você tinha tirado vários sucessos. Mesmo que se você não tivesse, acho que... Enfim. Aí agora já foi. Acontece. Ainda tinha muita carta, né? É, os anéis já tá lá, já. Os que tiveram na missão. Esse aqui já fez. Quantas obras tem na órbita? Nenhum. Né? Nenhum. Graças a Deus, nenhum. Vamo lá. Nova tecnologia. Comprar aqui... Três. Três. Tá, veio o rifle de plasma leve. Acabou. Armadora carapaça. Ganhar uma moedinha. Tá, deixa eu continuar lendo aqui. Treze créditos. No caso aqui, tinha doze. Dez. Treze. Beleza. Acho que vai ser até fazer assim, na real. Treze créditos. Inclusive, já vou usar minha carta aqui pra adicionar uma moeda. No fundo de emergência. Doze. 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 Qual elite que você quer aí? Pra botar assim aonde? Deixa eu ver. A única falta de elite pra mim é suporte, né? Agora que eu tenho dois, é mais fácil eu botar suporte aqui lá. Guadalabobo aqui, mano. Designar pesquisão. Matheus, qual pesquisa que você quer desses daqui? Pra que você tá pelo celular aí. E quantos cientistas? Um, dois. UFO com um. Tá, UFO Power. Ah, esse aqui depois eu tinha voltado aqui, esqueci de colocar. Esse aqui volta, esse fica assim. Tá. Beleza. Inimigo na base, João. Deixa eu ver. Ah. Tá, eu tenho um fontezinho sem habilidade. Tá. Deixa eu abrir aqui. ÓVNI. ÓVNI. ÓRBITA. ÓRBITA. Uh... Ah, esse atleta de volta que eu esqueci também. E... Austrália. A situação está tensa e dramática Crise Não, papo Dois de dano na base ou descartar duas tecnologias pesquisadas Eu posso cancelar qualquer uma das duas Você pode Eu tenho um Sky Ranger Mas mesmo assim O que você tem que fazer aí pra Botar dois soldados Dá pra fazer tranquilo Você tem que fazer nessa Não agora, mas nessa fase Quando eu peço uma missão Quando eu peço uma missão pra botar Na base aqui Eu boto essa data Vou pegar Vou pegar De dano da base Escolher missão Vai lá Eu pego duas Se você segurar o escuro do mouse E mexer o mouse pra cima pra baixo Você deita a câmera Você vai pra baixo? Ou só? É tipo, segura o escuro do mouse E aí empurra a câmera pra cima ou pra baixo Isso Ah, tá, tá Pode dois Tem que deixar sempre mais a direita aí A câmera pra aparecer na live Calma aí, calma aí Deixa eu arrumar aqui pra aparecer direitinho Pera, 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 pera É, na verdade, segurando direito e mexendo aqui Eu falei, estou ao direito Só pra galera conseguir ler Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Ele realizou o parque na América do Sul Quando ele tá na América do Sul? Cara, América do Sul Terceiro ali Ele voltaria pro início Ele ficaria tranquilo E aí, o negócio de tecnologia é muito bom mesmo Isso aqui é bom mesmo Eles mandaria meus soldados elite Já puxa a carta do inimigo virada pra baixo E a outra fica aí E descarte Não, oi Deixa eu... É, agora vai vir um botão elite Puxa rápido Se você demorar, você vai vir todo Tá Pera aí que eu vou enxergar aqui de novo É Fundo de emergência disponível Olha, pela quantidade de ovni que a gente tem aqui Só que eu só tenho três naves A gente tem que comprar muito naves Então, eu só tenho três Então, a gente tem que comprar Mas comprar é depois que você defende Então, depois Aqui, ó Eu consigo mandar um ovni pra órbita Destruir ele com a carta E vai ter X1 com satélite É, aí vai ser X1 com satélite E... Deixa eu ver E conseguir destruir um ovni que seja no continente que esteja uma nave Pô, qual que é que tá o pior? O pior tá na África e tá na... África e Ásia Seria melhor a gente focar em proteger a África que tá a capital Que tá a base, não é? Isso dá problema E... É, a gente tem que focar... Bota dois na África e um na Ásia Acho que é bom É, vou pegar uns dois aqui Porque acho que tem que deixar fundo pro final Os dois fundos de emergência Por enquanto a gente gastou... Um... Advisa Que foi do cientista Advisa só É, só Ok Inmigo na base de novo Inmigo? Aita, caraca Olha, não deu de um montão não? Tá, mas não tem habilidade Deixa eu ver aqui Minha trilha é vulnerável também Designar pesquisa dois Matheus, qual pesquisa você quer que coloque na dois ali? Enquanto cientistas Poder, deixa eu ver um áudio 2P Pois, só pega o tag que a gente tinha ali Se eu cobrir a tua missão Essa armadura de carapaça Ele funciona pro aviãozinho também? Não Não, não Sim, funciona Porque é tarefa de inimigo Funciona, bom então Matheus Segunda tecnologia Abduzido pelos alienígenas Só Sequestrar nossos Cefs de pesquisa Carapaça Tá Um quantos? Beleza Beleza Enviar tropas pra missão Vai lá Primeiro cancelar o apocalipse aqui Aí vira a carta lá já Que já pode Vem a colocar A da missão Tá Tô preocupando Vou mandar meu Assalto de elite Vamos ver o que Eu acho que o meu Assalto de elite Com o meu sniper Eu consigo Não Eu consigo Solver a missão Acho Alguém Deus Chegou a base Se é dos mechas É uma base Não É uma base É uma base Não É uma base Não É uma base Normal Para ter Mais três dados Vou mandar dois Não Vou mandar dois Para os caírem Não Não Precisa de suporte Nesse caso Eu vou mandar suporte Para despertar a crise Para descartar a crise Do Do dano Dos missos Em cubo Ali Aí Para defender a base Depois É Então Aí acaba Deixa eu tirar aqui Então América do Norte E África Vamos Para a vida América do Norte É de América do Norte Não Pera Deixa eu ver É A Europa Não Desculpa Colocar interceptadores Só deixa eu colocar aqui O dia que a gente gastou Foi Dois na missão O cientista já tinha colocado Dois cientistas Dois na missão Quatro Agora intercepta dois E três É Eu só tenho Dois Três na reserva Para usar Dá para usar o chive Nas naves Acho que não Ahn Deixa eu ver Não Tem que ir para a soldada É Faria sentido Também que a chive Terrestre Então Mas sim Garantido Destruir um Que eu posso jogar Para a órbita E um Que esteja em um país Garantido Aí eu poderia mandar Talvez um Na África Aí eu destruo Um contra-acceptador Posso mandar um Na África Para a órbita E destruir lá Acho que é bom Mandar um Para a África E deixar o Individador Na África Então Aí ficaria um Na África Contra um Com esse plano E dois Aqui na Ásia Que está pior América do Norte Está No três Matheus Europa Que vai subir Bastante Se deixar ali Europa Vai ficar em vermelho Não vai Eu reduzo Na Ásia Vai Ásia É Tem que deixar Um aqui Ó Tem o Três Vai ser um Aqui Aí acho que Um aqui E outro aqui É o jeito Vai ter que ser A Europa Se subir Vai ficar aqui É Vai ter que ser A gente tem que voltar Então aqui foi Três Defender a base Temos Oito ainda Tá Poupa recursos Essa aqui É só A sua carta Reduzir Pânico Já reduz Agora Ou é só Na outra fase Minha carta A do Ateus Ou a minha Ah é a minha Que eu disponho Peraí 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 Verdade Só que eu acho Só que eu acho que Estão na fase Na outra Não Esse daqui Eu posso reduzir Então na Europa Que vai subir Bastante Talvez Vai subir Três Já ficaria aqui É Ele vai ficar Ele ficaria aqui Não É Já ajuda Um pouquinho Aí Que mais Acho que só Tá Pode mandar Os caras Vou mandar Meus snipers Elite Aqui Vou mandar Um base De Elite Não Vai proteger A base É O sniper Pega o Floater E os dois Pegam o Muton Tá bom Duas Moedinhas Cadê 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 Sincar Satélite Bom Vou precisar Colocar Pelo menos Um Que eu vou Destruir Um Que tá Em órbita E ficar X1 Sim Aí o resto A gente vai Recrutar Principalmente Naves A gente tem que Recrutar Todas Naves Que Esquilma América Do Sul E Austrália Óbvio América Do Sul Vou controlar Um pouquinho A Cris Tá Desgraça Designar Pesquisa 3 Matheus Você vai Mantar Essa daqui Ou Quer trocar Vou Botar Aquela De S3 Seria Boa Porque Eu completo Quando Estar Com o cientista Nessa atual Tá O tutorial Fora o tutorial Que pega Mais É o tempo Porque aqui Eu tô pausando Porque eu tô jogando Alt-Tab Aí é complicado Mas quando você tá jogando No celular Físico Você tem menos tempo Pra fazer as ações Ele pune mais Jogou pra ele pune mais Nesse ponto Tá Fase Pornometrada Acabou A gente tem Cinco Pra gastar Compra tudo de nave No caso aqui É Tá certo Que aí foi Treze Que a gente ganhou E eu peguei Duas moedas Pega tudo de nave? Pega tudo de nave Então Um Dois Três Quatro Cinco Resolver crises Não temos nenhuma Surpreendentemente Resolver pesquisas Pô Matheus Cadê você agora? Vou usar as suas pesquisas Aqui, cara Você vai confiar mesmo Comigo Jogando as suas pesquisas? O cara foi pra rolar Então Ó, é tudo Dificuldade de um Né? Só que se a gente pegar Ah, não É que se a gente Não conseguir usar agora Então eu acho Que eu vou gastar a carta De aumentar o sucesso Nas outras duas Acho que é bom A gente pegar o do cara Carapaça Que a gente pode usar No aviãozinho É Então eu vou Só um dado mesmo ali Deixa eu botar um aqui Tá, deu Bravo Essa aqui vai pra mim É, mais um dinheiro Com o Agora Carapaça Vamos usar essa Vamos usar essa daqui Usar um Spoilio E a gente ganhou outro dado de sucesso Aí É, só funciona uma vez Eu continuo ganhando Eu continuo ganhando Até toda essa laje aqui Uma vez por tarefa Então Essa tarefa não foi concluída ainda É Each roll During as 3 tests Adiciono um dado pra cada rolagem Durante a É É verdade Só vou usar uma tarefa Mas pode usar até acabar a tarefa Que bacana Pô, é A gente precisa mais É por isso que não vai Porque a gente mais precisa Boa Essa aqui vai pra você O gol dado não vai vir E agora a última Opa, só um dado De qualquer forma É Esse aqui é Matheus Todas as luções Estão no concluído Canal Resolver defesa orbital Tá Aqui a gente vai Mandar aquela play Que é A gente vai Colocar um satélite Aqui Eu vou mover Um desses caras Pra órbita Aqui Aí eu vou virar Cadê, cadê, cadê Cadê Essa aqui E aí destruo um ovni Aí Fica X1 Por hora É isso Aí um dado Pra um dado Manda pausar 12 Esse aqui depois Bom De ganhar a moeda Vamos lá Vamos lá Né Brabo Ok Uff Tá até a instalar Fazendo o clutch aqui do jogo Heroico Defesa global Aí agora Aqui eu vou usar Firestorm E vou destruir o outro Que tá aqui na Na África Fica X1 ali Tá Não deu Foi Tá, tá bom Eu posso Tancar Eu posso Tancar Se quiser Tancar o que? A morte A morte do avião Que o cara faz Dá pra ignorar? Dá pra ignorar Ó We roll While he dies Durante a missão Ah não, mas isso é pra missão, né? Não Ah não, se não é inimigo Não, dá, dá, dá Verdade Você quer o role Pra destruir o avião É bom Ou pode ser Durante a batalha aqui Se não V3 É Ali 1x3 Acho que vai ser pior Melhor guardar pra lá Aqui de boa Pelo menos destruiu Então tá suave Ok, pra cá A gente tá com bastante avião agora também Agora Vamos ali pra Ásia Arrou Ok A gente tá no 2 Ok A gente tá no 2 Ok Essa música não tá ajudando O jogo Querido Tem Opa Demora só 5 horas Cara Eu consigo Revolar aqui também O dado Deixa eu ver Deixa eu ver o primeiro Deixa eu ver se eu A asa tá no Perigo, mano Tem que tentar matar os dois Lá Vamos Revolar Perdi 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 Já foi Já velho Revolou duas vezes Perdi Foi oito Foi oito Ele saiu vivo Então Destrói um OVNI Ele saiu vivo Tá Eu gasto a carapaça Ou o outro Eu gasto o meu Aqui Isso aqui Isso aqui Eu tenho só uma coisa Pesquisa Tá salvando Vocês Tá Mas no jogo Também é assim Pô Pesquisa Carrega o jogo O jogo Eu só dava Eu só aperto o gatilho Calma E agora O outro Aí começa A fugir O um de novo É Pux Foi Mas morreu Não Tá bom O importante Que limpou Agora É o O V13 Ali Fudeu É no coração Das cartas Coração Nos dados Aqui Dois Ó Tá Foi um Um homem Um sonho Um homem Uma máquina Tá Ok É Tão dois Não sei o quem Que foi Não sei a causa Pô É Rolo É Morre Cara A asa Ela vai subir Pro vermelho Não A asa não É Alcemia É Alter Quer dizer Ela vai Ela vai ficar Na amarela Não Não precisa não Deixa 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 Aqui Foi Defesa da base Vai lá Ó A coisa que a gente tá te sentindo também de fazer Que eu acho que a gente esqueceu pro Lines Lembrando que agora Que defesa da base e missão não abaixa o nível de ameaça Não Abaixa muito O valor lá do 1 ao 5 Ele só aumenta Eita rapaz Acho que tá esqueceu de fazer isso Mas a gente tinha lido aqui Lembrei agora disso Putz Me salvou então Deu rumo Mas aí Ó Aqui Então Vou botar meu snap E bater no que tu falou Que daí Tá Ele vai ter vantagem 22 Só dois pôr a câmera um pouquinho mais pra cá Peraí Deixa Só pra aparecer na live Tá em 2 Ok Foi Rolou Será batido Matheus ganhou um corpinho Boa Mais um corpinho do João pra queimar Aí agora tem o 4 Tá batendo com o top Aí já tá no 2 Já tá no 2 Tá foi Põe de dano Tá no 3 agora Tá no 3 Ai caramba Depois tem o cara passa É base Ah foi Morreu Missão Cumprida Tá Peraí Não foi destruída Missão agora O Sniper Passauce vai fazer isso aqui Com 3 dados de vantagem Então P2 P3 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 Você pode usar agora. Ele não vai morrer. É, mas só um soldado. Então, eu só gastei um soldado, não vou ter que matar ele. Só gastei o assalto. A primeira tarefa ele foi já, né? Foi, agora eu tenho que matar o sexoide. Você tirou algum sucesso contra ele já? Eu tirei sucesso contra o... Só tarefa, ele ainda não. Gasta a minha chive lá do meu lado da mesa, até aí você não precisa jogar dois sexo pra pegar ele. Ele tem... Ele ignora a primeira. Puta, que parê... Todo bichinho ignora tiro, cara. Os caras são muito bons, mano. Ah, ele tem que ir direto pra ele também. Direto aqui... Pronto. Agora eu posso fechar. No celular ele fez... Aí eu vou gastar meu assalto e meus negros pra comer. Aí são... Um, dois, três, quatro. Mas não tinha... Pera aí, rapidão. Você tinha tirado o valor de que morreu os dois, certo? Não. O assalto foi no teste. Mas qual que você falhou a tarefa? Eu falhei a tarefa, a primeira. Então, mas quando você falha, ele morre mesmo assim. Aí eu gastou o médico. Isso, aí você gastou o médico. Tá. Aí os dois vão bater no checkpoint. Tá, aí esse aí não deu nada ainda, beleza. Eu já posso ativar essa tecnologia nesse turno? Deixa, você pode usar... Se tiver o símbolo da caixinha, pode. Aí, então eu vou colocar um cientista aqui. Pra pegar uma das cartas minhas de pesquisa de estar descartada de volta pro pôr para mim. Tá. Agora eu tenho quatro dados contra o símbolo do símbolo. Pera aí, pera aí. Deixa sempre mais no meio aqui, véi. Que senão não aparece na live. Tem a caixa gigante do Pucatiú. Bora. Puta que pariu. Pô, você matou ele, mas o cara foi pra vala. Que eu já tinha usado a Chibi. Morreu. Foi o Sniper, né, que você mandou aí? Mandei. O bicho foi lá pro Matheus. Matou. Tá, aí faltou só a última missão. Tirou o Sniper também, joga ele no meio do tabuleiro lá. Sniper é frio, caralho. Como é que eu não sei? O que já foi usado? Tudo que tá de lado. Pode fazer o Sniper. Mas eu vou só fazer o Sniper. Não tem nada. É de Assault, né? É. Tem o símbolo dele aí. Eu vou usar um Battle Scanner aqui pra conseguir ter vantagem nessa parte. Aí eu vou ter três dados. Isso, justo. Todos os ícones viram ícones especialistas. Vambora! Sete e consegui. Beleza. Ah, ele volta vitrioso. O que é que a gente ganha ali? É, o cientista escolhe uma tecnologia da mão e conclui, ó. Escolhe aí, Matheus. Me reduz o Sniper. Tem mais de uma aí. 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 Eu acho que é melhor você entregar aí pelo jogo do Matheus igual ao João. Eu ficar lendo o negócio. Deixa eu... Reduzir South America e Panic 2. Deixa eu entregar pelo do Matheus. Pera, pera, pera. Eu vou tirar você daqui. Enche a arte que nem isso. No. Que play é essa daí? A gente falou que a tecnologia já tinha acabado. Enche ela de volta. Não é a minha boca. Tá. Vambora. Tá, então... Missão foi feita. Vai concluir de descarte. Beleza. Nível de pânico. Bom... Reduzi na América do Sul. A gente vai aumentar um na América do Sul. Acabou de reduzir. Tem um OVNI. Um na América do Norte. Três na Europa. Rapaz. Dois na Austrália. Ainda tamo na amarela. Tá suave. Suave é o palco meio forte, né? Fizemos missão, sim. Restaurar unidades e cartas. Vira tudo que foi usado aí. Vira... Tudo que foi usado? É, fica tudo pra poder usar de novo. Tem um botão pra virar 90 graus. Tem um botão pra virar 90 graus a carta. Tem um botão pra virar 90 graus a carta. Não sei se tem como fazer direto. Vira do dos agressões. Caralhinha, esse daqui vem pra... Pra virando descartado. Facелю pra virar 90 graus. Suporte e elite tenho provo. Um povo. O João. Você quer a elite do seguinte agora, João. Deixa eu ver. Deixa o nome. Agora a gente espera mudar a fase que não acabou ainda Aqui que a gente usou que o satélite volta Recupera que tem uma roupa morta aí, Matisse Parece uma roupa usando a olhadora Eu... Já fez também Nem quantos ovnis na órbita Beleza, vamo lá Acho que agora aparece a missão final Aparece a missão final? Talvez, nova tecnologia disponível Comprar até ficar com 6 aí, Matheus Deixa eu levar a 5 Deixa eu levar a 5 Comprou? Calma que o João tá mexendo nas cartas Tá Mais um bichinho pra cá Pra não ficar a bordinha branca Na minha toda que tá selecionada O bom que tamo queimando todo o azar do RPG Infelizmente tá queimando 200 Vai 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 Pega aí 6 cartas, Matheus Vamo até ficar com 6 Mais 2 Ufo, Tracto Arcanjo Armour Arcanjo Armour 4 5 5 6 7 8 9 10 11 Esse satélite face Pandora A상 Esquisa com o mano bonitamente Tamo cheio de dinheiro Tamo Porra Quantos satélites tem disponível senão? Satélite eu tenho... É que os que voltaram já, que eu preciso virar Tô com todos, velho É, então depois queimamos alguns Não, depois queimamos alguns Pra pegar mais tempo, né gente Sim 10... 12... 13... 14... 15 É, só vou empurrar Tá Designar pesquisa 3, Matheus Era pesquisa 3 Na primeira unha Já coloquei Inclusive, deixa Já falar do negócio Normalmente do dinheiro É, cadê, cadê, cadê Já foi menos 3 Eu vou sentir Esse daqui Uma moedinha aqui no fundo Esse dia aí é bom Qual que você vai querer transformar a elite desse deal? Ah, deixa eu decidir Você já tem um de cada Quero ficar com dois de cada De bichinho Eu vou deixar uma aqui pra treinar Tá Eu não me ligo muito muito Pode soltar aí Deixa ver se tem alguma carta que eu quero usar aqui Eu vou gastar esse aqui também do satélite pra gente ganhar Um dinheiro Acho que não vai precisar de dois Mas eu posso usar duas vezes por round Se precisar Ah, no máximo a gente vai usar até em satélites É, tem 12 satélites É, de qualquer forma eu tenho muita pesquisa Então se necessitar mais dinheiro Sobra aí eu tenho pesquisa que vai mais Não É fato Comandante Ah, na verdade tá certo Mais um aqui Dessa carta Acho que Só isso que eu quero usar de carta Por hora Ah, também acho que eu vou usar de reduzir pânico Mas Talvez é melhor esperar Ver onde que Ser melhor de reduzir É Opa Então esperar Esse aqui é pra minha play de matar os cara Esse daqui Cara, eu não entendi como é que funciona essa aqui A mission control Pra ajudar a gente Mova uma unidade da reserva pro tabuleiro Ou do tabuleiro pra reserva Por que que eu usaria isso nessa fase? Tipo, já tá tudo na Na reserva Reserva nessa aqui? Não, é o banco de recrutamento Reserva que tá aqui Então tem que mover uma unidade daqui pro tabuleiro? É, ou da reserva pro tabuleiro Ou do tabuleiro pra reserva Isso que eu não tô entendendo Não é pra humanizar pra pagar? Não, eu acho que não Sem pagar a gente ganha Porque tudo que tá no tabuleiro a gente paga, velho Cadê mission control? Aqui, ó Ai, mata a direita Os dois pegam pra virar É na de... Tempo... Eu acho que é tipo Qualquer momento do tempo de... Temporizado aqui Mesmo se a gente tá no momento Pode mover qualquer merda Tipo A última jogada do turno A gente entrar no tempo Brotou um alien Em algum campo E joga pra lá Aí joga pra base Brotou um sectopode Ah, deixa eu mover Um soldado de elite pra cá Ah, pode ser Pode ser Faz sentido Mas é que... Dependendo da ordem das ações Não dá pra botar... Colocar... Ah, puxando um soldado Queira colocar em outro lugar Já passou Ao invés de colocar... Talvez no juízo, sei lá Mesmo 3, cara É... Pesquisa 3 já colocou, né, Matheus? Eu falei já... Pesquisa 3, coloquei Peraí que você gastou 3, você não falou Deixa eu botar aqui É Fala aí, não Vamos aumentar que tamo com arma sombrando Ô caralho Acabou o dinheiro Puxei aqui as moedas 4, 7, 8, 9, 10... Puxei Se você digitar o... Se você digitar o número Ele puxa ele inteiro Pra tua mão Aí você transfere Ah, mas agora tá... Aqui tô em 11... 13... 14... 15... Na verdade... Falta um 14 Ok Crise Descartar uma tecnologia pesquisada Ou os primeiros dois sucessos colados numa missão Uma treva de missão Não colocam sucesso nela Putz, eu posso fazer uma missão assim de Sky Ranger pra impedir Pega essa então e você ignora? É, acho que é bom Missão final disponível Vira essa carta aqui ó Eita rapaz Pera, 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 pera Pera, 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 pera Eeee Tem mais de uma carta aqui Mais de uma carta Tá, vira essa Ok Se a gente fizer essa a gente ganha o jogo, tá? Ocupação Aumenta o pânico em cada continente por 5 se eu falhar? Não. Se você falhar, a missão continua aí, cara. Só que isso aqui é tudo isso que a gente toma dano na base, esse alvo aqui. Se a gente chegar aqui na base, nesse alvo aqui, acontece o que tá falando na carta. Eita, cacete. Ok. Deixa eu ler aqui a missão final, né? A missão final está no verso da carta do plano de invasão. O capitão vira a carta do plano de invasão para o lado com a missão final quando instruído pelo aplicativo. Siga todas as regras normais de resolução de missões ao resolver a missão final. Por hora, a gente só vai puxar aqui um inimigo. Que vai deixar aqui. Aí vem o Múton. Cara, ainda não vem o Múton Elite. Só tem 9 cartas no baralho, mas não vira ainda não. Por enquanto, só a missão. O OVNI. América do Sul e Europa, gente. Coloca lá. Nossa, Europa tá com 4 agora. Vai ter que fazer uma brincadeirinha na Europa. Domingo na base. Deixa eu ver. Cara, agora vai vir só a Múton Elite, certeza. Tá vindo nenhum até agora. Vai lá. Vai ser só a Múton Elite dessa porra, mano. Vai ser só a Múton Elite dessa porra, mano. Vai ser a Múton Elite. Enviar tropa para as missões. Vai lá, agora vale tudo, cara. Gasta o que você conseguir. Pô, não sei se eu mando para virar para a missão agora. Tem que mandar. Eu sou obrigado lá. Cara, se a gente fizer nessa missão, nesse turno, acabou. Pô, então. Esse que é o ponto. Só que tem umas coisinhas que a gente tá vendo ali, ó. A tarefa do meio, só a Elite pode fazer. Então, eu posso mandar todos os meus Elite pra cá. Só que tem grandes chances de dano. Ou eu posso fazer o Chiever também, né? Eu consigo fazer o Chiever. O Chiever acho que é só para inimigo. Pelo menos o meu aqui. Então, eu tento fazer o Chiever matar aquele alien ali. Ahn... Ahn, é qualquer tarefa de missão. Dá pra fazer. Ah, então eu vou fazer essa tarefa... Ou o Tarefa final com o Chiever. Ah, não. Essa é a Múton Elite. Então, eu vou fazer o Tarefa final com o Chiever aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Assalto de Elite pra cá. E aí, vai pra resolver com essas duas aqui. Com o Chiever, sei lá. Mano, eu meteria uma Elite cada aí. Eu vou meter todas as minhas. Eu? João. É final. Não é? Eu tô ligado. Vai ser todo mundo brabo aqui. Faz as pesquisas fodidas que isso aqui vai ser. Bota todas as pesquisas que tem de fodir. E ganhar batalhinha, bora. Toda. Calma aí, só pra rever os símbolos aqui. Aqui, ó. Aqui vai precisar de... Um desses três, tá? Garagada, sniper e... Aqui é sniper e... Cura. É, tem todos os ícones. Depende do que sair aqui, tá preparado. Ó. Eu ainda tenho... Meu... Battle Scanner, que eu passo a vantagem nessa aqui. O meu... Revive. E tem um Carapace. Zang tem o Teoco de Santa Uma e... Também tem de rolar o dado. Tá de boa. Então, beleza. Passei aqui. Crise. Crise. Nossa, só vi uma pesquisa nesse turno. Destruir duas naves ou... Matar um soldado que foi enviado pra missão. Vai ter que ser das naves, mano. Vai ter que ser das naves, só o final. Não tem como brincar, não. Fazer o quê, né? Dois ovnis em órbita. Eita, porra. Vou botar três. Fundo de emergência disponível. Vou pegar tudo. Pega tudo. Um ano. A gente ia botar tudo, né? Inclusive, deixa eu só ditar aqui, que foi ali três cientistas. Quatro soldados. É... só, por enquanto, né? É só. Tá. Ah, eu... Ah, eu boto a cor na defesa da base. Comigo na base. Vai ser outro Elite. Com certeza, mano. Não tem mais car que não seja Elite aqui. Pode ficar no cor... Ei, caralho. João, espera que eu tomo. Inclusive, acho que a gente podia virar aqui, que eu esqueci. Quando a gente vira a tropa, a gente pode virar. Tem que ir. Ah, eu não consigo ir. Que porra é essa motão, tá? É, porque quando a gente vira a tropa, a gente vira a carta, né? Isso que a gente tinha esquecido. Eita, rapaz. É... É... A base aqui vai ter que botar uma paulada, mano. Cara, mas sabe qual que é o pior? Porque se vir a parte de resolver os interceptadores antes da missão final, e chegar a dois pais aqui, é game over. Aí complicou, mano. É... É legal. A boca é louca. Pua, é tudo nada, mano. Pesquisa dois, Matheus. Bota uma pesquisa aí de batalha, mano. Agora que é merda. Pô, você tem uma carta aí que você pega uma... Parece que tá na sua mão e faz o efeito dela, viu? Se precisar também. Então, se atente a isso. Que é essa da... Essa aqui, ó. Você coloca um cientista aqui e usa o efeito de alguma das cartas que tá na sua mão, só que você descarta ela. Então, se precisar, você não precisa nem pesquisar, depende de qual que você quiser escolher. Então, salvam, mas, tipo... Se ela é pequena, é bom salvar. Peraí, 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 peraí. Olha quem já arrumou quase o que. Não, eu tô alinhando, só um segundo. Ah, tá... Não, mano. É, essa aí não ajuda muito a do Archangel agora. Seria que ser... ou Architroller, ou... Inclusive, esse negócio de spoiler seria bom se tivesse... Não sei se tem alguma carta que faz isso depois que a gente não pegou ainda, mas... Cada bicho devia dar uma coisa diferente como spoiler. Seria mais legal. Igual aí no jogo. O cara só usa o cadáver pra... Mas, ainda assim, eu acho esse jogo tabueiro foda pra caralho, né? É muito bom. É muito rápido. E aqui o Full Tracking faz o que, ó? Eu acho que o Full Tracking ali é bom se colocar pra fazer a... Ah, não. Não vai funcionar. Porque todas essas 3 de Exhaust, você pode ativar com aquela carta lá, que eu falei. E o Archangel é meio inútil. Então, acho que vai acabar sendo um Full Tracking mesmo. Eu tô indo ter essas 3 de cima. Pra ficar na reserva pra gastar com a carta. Eeeeee... Então... Ó, você pode usar ou Eloquia ou Light Plasma Rifle com aquela cartinha, né? É, mas o Arc Flour, ele também pode te salvar aqui na base. Por quê? Você tiraria essa skill de ignorar o primeiro sucesso do cara. Eu tô pensando em ignorar a base, porque você só vai tomar 2 danos. Não, mas vai ganhar um Pânico em todo mundo. Qual a habilidade de ganhar mais dinheiro que eu não usei? Ah, vai ganhar um Pânico, é verdade. Se eu usei... O Pânico vai quebrar, né? Ahn... A gente perdeu o final canônico, mano. Ah, essa daqui, é verdade, é verdade, é verdade. Ó, vou colocar mais 2 dinheiros aqui, que eu posso dar 2 vezes pra casa. Tá. Temos 14. Eu vou... Vou nascer pra pesquisar aqui. Peraí, 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 peraí. Atirar 2 do Arc. É de um só. Bota todo mundo, mano. Damos 4 dinheiros cobrando. A gente tá com 14. A gente tá com... 14. Tá tudo agora, mano. 2 centímetros pra ele. Tá. E o... Deixa eu ver se o inimigo da missão tem... É verdade. Cara, eu acho que eu vou descer em 1 Pânico na Europa já. Apesar de não ter mandado nada ainda... Se não mandar, vai dar bosta. É. Não, a gente tem que mandar todo mundo pra Europa. Aí tem quantos dinheiros? Por enquanto... Aqui comigo tem 5. Que dá pra mandar. São 4 centímetros das mesmas que eu tenho. Então, faltam 3 pra você. Tem 8, eu acho. Eita, meu caralho. Ah, é... O 89 que tem. O que será? Tem 8, né? Não, não faltam. Cara, a minha amnésia bateu. Eu não vi se eu já reduziu da Europa. Alguém viu? Porque eu não lembro se você tava em 4 ou se tava aqui... Se tava em 5 ou tava em 4. Por quê? Porque bateu a amnésia, eu não lembro se eu reduziu da Europa aqui. Que eu virei a carta. Não lembro. Era pra fazer em... Era pra fazer em 4, não? Era pra fazer em 4, não? É, eu não lembro. Antes tava todo. Era pra fazer em primeiro, mano. Tinha 4 aqui? Tinha 4 aqui? Não lembro. Cê viu, Ifrit? Se eu voltei a peça, eu queria bater uma amnésia forte aqui agora. O VAR, salva aí. Cadê os VAR da live aí, mano? Que bom. Voltei aí, não. Beleza. Ahn... Tá. Então pesquisador já tá aí. Dois cientistas já auditei ali, né? Uhum. Então... Defender a base, João. Eu vou mandar dois caras pra cancelar o apocalipse ali... Dois caras pra fazer milagre. Ó. Preciso de... Soldado... Lembrando que a base não tem limite de quanto você pode mandar, viu? Mas se só tem 4 aí, não tem muito o que fazer. Vou ter que mandar dois só. É obrigação. Não tô com certeza. Ok. O salto... E o... O sniper. Pô, não posso mandar meu suporte, não. Beleza. Beleza. Ah, pra evitar os caras morrer. É... Ficou. Ou não cancela o apocalipse, ou... Cara, que quando chegar a parte de cronometrada de... Ah, não. Mas não vai chegar. Eu acho que vai acabar antes. A gente vai ter que tomar uma paulada na base, né? Ficou fácil. É, a gente não morre. Mas vai aumentar o pânico em todos os países em um. Quando chegar aqui. Que é o que tá escrito ali em cima no efeito ali, ó. Increase panicking into continent by one. Bom, se acabar esse pânico vai ser inútil, então... Então, mas se a gente tomar um de... Aqui... Todos que tão aqui vão vir pro vermelho. Nesses daqui, ó. A África tá de boa de ovni por enquanto. Mas a Ásia... Também tá de boa. A Austrália tem dois. Então se ela tá aqui, ela já viria pra cá. Se não matar nenhum dos dois. Eu acho que eu não vou conseguir matar ninguém, né? Só se eu tiver muita sorte. Independente se você matar só um, ainda vai pegar o dano. Não, então. Eu tomo um de dano por bichinho, né? Ou um de dano por falha na DVD. Não esquece de usar uma bagaça de... De descartar a crise também, que senão vai piorar ainda mais. Bom, eu vou ter que mandar só meu assalto, velho. Vai ter que ser... Ah, não posso mandar ninguém, na real. Pra defender, eu vou ter que botar todo mundo no Sky Range. Porque eu vou ter que usar essa aqui também. Botar esse cannon. Ah, porque eu tenho aqui, né? Comigo, eu consigo fazer um dano da chive. Só que eu preciso ter um soldado na tarefa. Senão não dá pra usar a chive. E eu consigo também usar aqui o... Cadê o canhão que eu peguei? Ah, tá aqui. O canhão eu também consigo dar um sucesso. E eu posso fazer duas vezes com plasma cannon. Só que tem que ter algum soldado... Engajado em uma tarefa. Mas... Primeiro se eu mando... Primeiro se eu mando... É, dá pra matar um Múton. Vai sobrar um sectoide. Mas se eu mandar um soldado, eu não vou poder botar meu sniper no battle scanner. Ah, se eu não botar meu sniper no set... Porque eu vou ter que mandar duas pro Sky Range. Ou aquela crise escudida vai ficar na crise. Hum? E aí? O que ficou decidido? Eu acho que não dá ninguém pra defender mano. Vai ter que tomar. Vai ter que tomar. Ué, qual é a opção desse negócio aqui? Eu tô com medo de estourar o pânico aqui velho. Ai você vai destruir qual crise aqui? Das duas. Eu vou destruir... Vai ter que apalhar muito. Essa aqui do... Nossa! Eu estou destruindo o jato. Vai ter que destruir essa aqui pra fazer a missão final. Então tá bom. Não, não vai dar merda. Escolha o soldado lá que você vai gastar. Tem que gastar meu soldadinho e meu bazuqueiro. Ok. Se a gente perder a culpa é do João. Pô, cara. Decisão difícil tem que ser tomada agora. Então a base não vai ser defendida. A gente toma... Muito obrigado. Deixa eu só... Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui pra tentar ajudar. A gente toma dois de dano na base. Esses dois caras vida descarte. Eu não devia ter mandado o cara pra prescrição ali também. E aumenta o pânico de todos aqui em um. Deixa eu ver como é que tá lá na porta. Calma por quê, Fritz? Calma por quê, Fritz? Ah... Não, mas quando eu tô mudando aqui... Quando eu tô mudando já ativa aqui, ó. Falta esse negócio aqui. Não é nem qual dos OVNIs. Chegou nesse vermelhinho aqui e ativa esse efeito aqui, ó. O pânico de todos os cogentos somente em um. A América... Sua a gente ignora. Tem que defender a Austrália e a Europa com tudo que a gente tem. Que não é muito. Não é muito. Porque eu já vou perder duas naves. A gente consegue bater dois de graça, né? Então pode mandar um... Não sei. Ah, lugar de interceptadores. Olha... Cara, as satélites tem todos. Ele não consegue salvar mais alguma, mas vai dificultar a vida do João. Por quê? Manda um off-track em ativação de emergência pro Zang. Ele queima 3, 2, 3, 7 e tem a vantagem pra limpar a Austrália. Tem que ter desaurentes. Não é um off-track não funciona. É... Essa aí ajuda. Manda pra ativação de emergência pro Zang. Não. Ativação de emergência eu faço na outra parte agora. Não, acho que não. Não, mas não dá pra você usar o IFO Tracking pra mim com essa carta. Porque tem que ser uma carta que tem o de exausto desse. Ah. Mas ele não serve. A cara vai ter que ser herói. Porque, ó... Eu posso colocar um aqui. Que aí vai ser ali na Europa. Que não tá tão ruim, mas... Aí um na Ásia pra tentar diminuir aqui também o pânico. Inclusive... Eu vou botar dois na Europa e um na... Na Oceania. Inclusive eu me perdi na... No... 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 Beleza. Aí foi uma nave ali em cima. Dez. Outra, né? Outra ali. Aí... Dá pra colocar mais uma. No Brasil que se for. Tá de boa. Ok. Queimei as duas tecnologias lá. Que eram... Aqui as duas que eram mais fininhas. E peguei mais duas no lugar. Queimando uma carta. Queimando elas. Mas... Aí você pode usar... Pô... Pior que aquele... Balgalete... A não habilidade vai ser meio inútil agora. E ninguém vai defender a base. Tá. Europa. Duas naves. Eu consigo destruir uma com a carta. Talvez eu destruo uma aqui. Tenho que destruir o outro sozinho. Mando um OVNI da Europa pra cima. Destruo ele com a carta do satélite depois. Aí fica dois, três. Ainda tem uma nave. Cara, vou mandar três na Europa aqui. Boa. Acho que eu posso. Ah, acabou de aparecer mais dois OVNI. Ah... Um na África e o outro na Ásia. África e Ásia estão ficam fodidos também, né? Nossa... Tá tudo fodido, cara. Final de X-Con é assim. Designar pesquisa 1, Matheus. Ah... Aqui... Ó... A gente pode botar um Alog Cannon ou um Alog Clash Mariah. Ou... Deixa eu ver o que que tá indo na minha... Ah, um de cada inimigo. É só contra inimigo, né? Deixa eu ver o que que tem associado lá. Tem... Um de cada inimigo. Um de cada inimigo. Posso botar o Sniper lá. É importante que esses daqui só serve pra... Tá específico, hein? Não sei se vocês viram. Então, é pra botar o Sniper associado. Deixa eu ver aqui o MUTOM. É porque eu posso matar o... Com o Chiv, eu consigo instantaneamente matar o MUTOM. Aí já é o... Sem gastar nada. Não, é que eu tô vendo alguma coisa. Tá... Então vai... Vou descer. Esse daqui é pra pesquisar um. Temos 4 de dinheiro sobrando 7 Já desconta 2 2 centímetros Pode passar aqui? Pode Já É, nas ativações de tempo Minha foi O rea só ativo na hora Crise, ai meu deus Destruir mais uma nave ou mover todos os satélites em órbita para reserva Nossa, as duas vai atrapalhar muito, todo o plano Pode ser de órbita pra matar um de graça É, eu preciso de órbita pra matar um de graça E tirar um que esteja também lá no display Tem que pegar esse aqui da nave, tem jeito Você não vai funcionar É, porque tem que destruir uma nave que pode tudo Alocar satélites Vou botar... Acho que 2 2 3 3 3 Então bota 3 Ou vai ter mais alguma coisa Cara, nessa fase não Só recrutar coisa Mas acho que não vai ajudar muita coisa depois Sei lá Só se a missão final falhar Pô, se a missão final falhar já tem sérios problemas Vai morrer uma galera Vai morrer uma galera Mas a gente tem 3 pra repostar com isso se precisar Então acho melhor a gente se guardar com o presente Então beleza Oi Mais ou menos Eu não tô fazendo as contas aqui pra ver o que... Tá, agora deixa eu recrutar soldado e interceptador O que vocês querem pegar? Pô É na... Nave e todas as minhas estão em campo Eu vou perder 3 agora Nesse Pega a nave Nave Algumas naves estão tomadas? Pega a nave e os treffol botar da bota pra... Se tem um negocinho Habilidade Ah, é verdade Ah, finalmente Mas acho que é só na fase... Quando não é entrada É ó Acabou Acabou Ah, então fudeu Aí fudeu Então pega as 2 naves e os soldadinhos Escolhe os soldados Eu já peguei as naves Deixa eu ver Então é... Tem um soldado Um mazucado E um... Um sniper e um assalte Vou dar um... Um assalto aqui Ok... Seja o que Deus quiser Resolver crises Agora é hora de chorar E agora que a gente perde 3 aviões 10 aviões Não, eu posso destruir minhas naves que estão na... Reserva Reserva Pode? Pode Pode, vai comprar 3 naves então Pode comer o melhor Primeiramente calculado Primeiramente calculado Ahn... Bom, então vou ter que tirar aqui Ali tem 3 e vou tirar uma dessa aqui Vamos A gente consegue destruir 2 na Europa com um bagulhete E aí eles já não ficam fodidos Resolver pesquisas Vai lá Matheus Tudo depende de você também agora Todos nós Tá pro resto Consegui chelar o interno Eu vou... Vou... Gastar um... Porco alienígena Ele é muito bom Ele te colocou aqui Do nada as naves recém compradas do Brasil explodem Sabotagem que chama E... Vou rolar 3 dados nessa primeira Tá Vai Ó Ó Ó Que isso hein Caraca João Tá bom A loikinha ó Obrigado Eu consigo dar insta kill naquele... Vou guardar o ship Próximo ao art thrower Vai lá 2 nesse Sim Bora Eita Ué Gira, gira, gira Calma Não, não Tava só Ok Foi Vai cair no sudacete qualquer jeito Só precisa de 1, cara Ah Mas sim E agora é o satélite Então 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 É tudo E agora Esse satélite aí vai se definir um mundo Vai lá Cientistas Tá, foi um Um Acho dois Ah Foi Não, tá bom Morreu dois Importante que foi feito Nossa Pô do seu Pra mim E ainda na minha vez Eu vou gastar esse Esse daqui ficou na mesa Vai pegar mais um É Esse daqui eu posso dizer ameaça Duas vezes por round O dado aí Se precisar E João Se divirta É só rodar É só rodar Defesa orbital Bom, aqui eu vou fazer a play lá Vou te gastar aqui Essa daqui tá travada também Vou gastar o Stealth Satalete Vou matar um aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Mata esse Vou gastar O O O Nexus Pra tirar Um OVNI Da Europa Vou jogar ele em Orbita É É E acho que agora é dois contra dois Aqui Vamos ver a luta Vamos ver a luta Vamos ver a luta Uh Brabo Dois-dois Cara foi Aí Aqui Suave Ok, agora o Brasil não vai ficar curidão Defesa global agora Vamos começar usando aqui a cartinha Do Firestorm Vou destruir um OVNI que esteja aqui na Na Austrália Que tá na merda Ah, vai ser X1 É Melhor guardar o canhão de plasma Pra ganhar sucesso pro inimigo Canhão de plasma onde? Aqui Aqui Me dá um sucesso contra um inimigo Que tem um soldado contra ele Guarda pra missão É, eu posso usar tanto contra a nave Ou contra a missão ali Eu consigo matar ele instantâneo já Vou usar contra a missão Na nave Então vamos usar contra a nave Vou fazer primeiro essa defesa aqui da Austrália Um contra um Boa Boa Foi um Agora América do Norte Um contra um Quatro, ok Subiu pra dois Tá, tá bom Matou Matou ou morreu O importante é que tá morto Guardar o negócio de rejogar pra missão final Agora ali Dois Quatro e três Dois Batei um Não, espantado Isso Ai, 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 ai Ok, nada Subiu pra dois Matou mais um Subiu pra três Não, matou Matou um Morreu Matou e morreu de dois Não, matou só Vai Aqui 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 Era outro Óbvio A crise imediata foi remediada Tá Aqui Tranquilo Menos Pior Agora sobe pra quem? Brasil sobe dois África sobe um Eu posso dar isso aí No meu Queimar uns satélites aqui pra Veja Cara, eu acho melhor sair pra missão final Então, vou fazer na missão final É Eu tenho um negócio que de A joia dos rei de descer o pânico Mas o pânico não vai aumentar mais Pelo menos não nesse turno Então, por enquanto Não dá pra respirar esse turno Resolveu E agora Não foi destruída Não foi destruída Missão Agora é com você, João Está tudo em suas mãos Literalmente, quando descarreguei tudo que eu tinha pra você Que carta Ó, hora de gastar todas as cartas Gasta Eu consigo usar arma em Função, em missão ou só em inimigo? Que arma? Que arma? Sim É só inimigo Inimigo Tá inimigo E o chive? Eu consigo usar pra função? Meu chive é inimigo também Inimigo é inimigo Ah não, não Dá pra ser tarefa também Tá aqui Qualquer tarefa de missão Então, eu vou gastar Meu Meu chive Não, meu chive não Meu sniper E o meu Gastar meu alaykena e meu plasma sniper Nesse inimigo aí Primeiro Então Não precisa usar nada Calma que o sniper volta pra minha mão e vai pra pneu de descarte Ah, tá O sniper volta pra sua mão Ok É que ele foi uma ativação de emergência Aí eu atiro com o sniper e o sniper explode na minha mão, mas o cara morre É Ok É como se ele tivesse te dado um protótipo, tá ligado? Muito obrigado Opa Aí eu tenho essa segunda aqui Só o início pode fazer a tarefa Ok Mas você já rolou no botão aqui? Eu matei ele só com o poder de... Ah, então você não usou a chive ainda, tá bom Não usei, não usei Então aqui foi Aqui Aqui eu vou atribuir meus... O meu assalto O meu bazookiro O meu bazookiro E meu... Eu preciso atribuir os três né, senão não dá Eu vou atribuir meu assalto, o bazookiro e o meu sniper ali Vamos lá? É, vai ser... Os três são elites Então é... Um, dois, três, quatro e um, seis Seis dados Seis dados Seis dados contra um Pegar mais dois aqui por aí Peguei já, peguei já Peguei Peguei já Peguei já Caraca Vamo lá jo Acabou Tá Ok Foi sucesso Agora falta outra que é três sucesso que precisa Aí eu uso um x ali Tá bom Pra fazer dois sucessos E eu atribuo... O meu suporte Sniper suporte E o suporte Porém Eu vou botar... Dados Só consegue ativar aquele... Ou satélite Pra diminuir a desvantagem Porque tá no dois agora Consigo Aí vai voltar pro um, né? Isso E ainda posso rejogar o dado se precisar também O vermelho E eu também consigo E eu mostrei até a cara fácil E já gastei a chia aqui também Um, dois, são quatro dados, certo? Cinco São cinco não, são quatro Três do Sniper Não, não, isso não conta Conta Conta, pô Embora dourada ganha um extra Aí ele é elite ganha outro Cada um deles roda três É seis dados Seis dados Seis dados Seis dados Seis dados Ai, cara Tá lá, pô Tá lá Tá lá Tá lá Ganhamos Ganhamos o game Ai, cara Só deixa eu marcar aqui pra aparecer a telinha de vitória África Vermelho Qual que mais tá? Ásia E Austrália Terminamos? Acabou A versão final Resolvemos 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 Sim, senhores Tá aí Tela de vitória Muito bom Vencemos o tutorial, galera Para aí Para aí Para um pouco aí Esse foi o tutorial Meu Deus O cara flipou a mesa Tchau